1, 2, 3, podcast 3 irmãos na área, quem fala com vocês é o Rodrigo Tchorro, do meu lado meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha, na mesa o nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí Robertinho, bom dia, tudo bem? Fala aí meus irmãos, fala aí meu irmão, beleza? Bom dia porque a gente tá em São Paulo, né? Bom dia então meus irmãos que estão em São Paulo, Brasil, no mundo todo. Não, para com essas graças, cara, eu sei que o pai é demais, eu tô tentando pegar uma rima, tô nem conseguindo, velho, tô nem conseguindo fazer o... É, tem bom que eu não fez rima, né? Vamos pegar uma... Nossa senhora, eu achei de querer rimar, mano, com os ilusões, ó, eu segurava ele aqui, você não falava assim, não, mano, você tá parecendo um repentista. Deixa eu te falar, eu nunca vou fazer isso, perde um cara que não é bom, eu sempre faço perda o melhor, por quê? Porque eu vou perder, mas quando você perde pro melhor, não é assim, né? E você perdeu pro cara, normal, entendeu? Não é só o melhor, né, mano? Tá com o campeão brasileiro, de batalha de rima, cara zica pra caramba. Total. E ainda agradecer ele a exclusividade que ele tá dando pra gente participar do nosso podcast, né? Poxa, isso aí, irmão. Vamos juntos, rapaziada. Total, total. Big Mark. Valeu, irmão. Isso aqui, eu que agradeço aí, depois na introdução dessa, tem como eu ficar mais quieto não, né? Pode ficar, que eu sei. O cara já falou que só rimar a presença do melhor, mano, e essa tese é muito boa, né? É que... É que você vai ver que não chega a ser rima, mas é ver o cabo aqui, você fala assim, vai fazer nada não, irmão? Isso aí, acho que fica até meio chato, mano. O Robertinho curte aparecer, velho. Tipo assim, vem um cara do stand-up que quer contar uma piada. Uma piada. Cara, pode crer. É o cara da rima e quer rimar, só que não chega nem nos pés dos caras. Vem um da luta, eu quero lutar com o cara aqui. Mano, mas sabe o que? Eu acho uma das coisas mais engraçadas que tem, eu acho que é ver uma pessoa que não tem o hábito de fazer rima, é quando, tipo assim, tromba a gente que é desse mundo, assim, fazendo uma rima. Porque não é engraçado pelo constrangimento, é engraçado pela pessoa achar que ela tá passando um constrangimento, tá ligado? Tipo, às vezes a pessoa encontra a gente e aí fala, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí tipo, já, puta, essa rima foi uma porcaria, mano, desculpa que não sei o que. Calma, mano, relaxa, foi uma rima. Normal, pá, tá ligado? Isso daí é uma coisa que com o tempo você vai fazendo e com tudo, né? Mas a história é essa, tipo, uma rima, eu consigo meio que, sei lá, no susto soltar uma. Só que se você me responde, acabou total. Abala o mundo. Ah, é. Você gagueja, né? Gaguejou. Tipo assim, perdeu, porque quem não vive dentro do mundo, quem não tá preparado, porque a galera pensa que, tipo assim, não, é 100% dom. E eu acredito que tem muito de dom do cara, pô, ele sente isso, acha que ele recebe um negócio ali e flui muito natural. Mas tem que se preparar, você tem que ter constância, você tem que ter entendimento, você tem que ler, você tem que ter palavras diferentes, estar dentro dos assuntos, não é essa parada? É. Porque eu sei que no seu caso, por exemplo, que você, pô, campeão, então você viveu isso e você é um dos melhores, você é uma referência. E eu sei que você, pô, olha aqui, começou o moleque a trancar dentro do banheiro e, diferente dos outros, você trancar pra ler uma revista lá, pra zerar a revista. Sério? Então, onde você pegou essa informação, velho? Você tá ligado? Ele era um molequinho a trancar dentro do banheiro com essa revista da mãe. Você pensa assim, pô, molequinho trancado no banheiro tá fazendo merda, né? Eu tava adquirindo conhecimento. Conhecimento, pô, não é? Não, eu falo que é até engraçado isso, mano, porque quando eu era menorzinho assim, criança, eu ia usar o banheiro, tá ligado? Aí eu gostava de ler tudo, mano, tá ligado? E eu sempre, tipo, quando eu era molequinho, eu tinha hábito de ficar muito tempo no banheiro, tá ligado? Tipo, cagava lá, ficava sentado na privada. Lendo. Lendo e, tipo assim, eu achava que eu tava perdendo tempo, só que, mano, você acredita que esse bagulho fez eu, criança, ler um atlas inteiro, mano? E, tipo assim, eu era aluno nota mil em geografia por causa desse bagulho. Eu sabia todas as capitais, todas as moedas, todos os idiomas. As bandeiras. E eu ficava achando que era uma perda de tempo, porque, tipo, na real, eu só queria procrastinar um pouquinho ali pra não sair e ter que fazer as tarefas de casa. Só que no fim das contas foi útil de algo, né? Então, tipo, o bagulho, que nem eu, ficava lendo coisa e informação de embalagem, essas coisas, tá ligado? E minha mãe ficava, moleque, sai do banheiro e você vai cair dentro da privada, meu. Você fica aí. Aí eu falo, não, mas já tô saindo já. Mas, mano, acabou que culminou em ajudar eu na minha tarefa diária aí hoje, que é fazer as rir, mano. Mas você tá ligado que hoje você não vê mais, mas eu, na minha época de moleque, banheiro, assim, sempre tinha um revisteiro do lado do Vasco, sabia? Tinha, mano, nossa, eu adorava sair pra outros lugares. E o banheiro tinha balde de gibi, assim, do lado. Nossa, era muito... Mano, eu adorava sair pra uns lugares, assim, tipo, minha mãe ia no médico, sei lá. Médico nem tanto que a gente ia mais em hospital público, não tem, né? Mas, tipo, em algum lugar específico, assim, tá ligado? Aí você entrava no banheiro e tinha aquele negócio de revisteiro. E, de vez ou outra, eu até levava umas pra casa lá. Uns gibi, lá gibi era caro pra caramba, mano. Eu falava, pô, mano, quero ler um gibi. Pegava lá o manac do cascão desse tamanho aqui, eu levava, usava o banheiro. Saia até mais gordinho. Ah, não, mãe, lá tinha um monte de coisa boa pra ler lá. Mas você acha que, desde essa época, assim, que você começou a se adaptar com rima, você dá mérito a isso aí pra você tá na rima hoje? Mano, eu acho que não. Com rima, não, tá ligado? Tipo, assim, por incrível que pareça, esse despertar que eu tive, assim, com rima foi, assim, consideravelmente tardio, tá ligado? Eu sempre fui muito rodeado pela música. É assim, minha família é... Eu sou nordestino, tá ligado? Sou nascido na Bahia. Minha família é toda do Nordeste. E nas nossas festas, assim, de família, quando a família se encontra, assim, geralmente as famílias do Nordeste têm muito esse traço forte da música, né? Então a música sempre tava ali circulando a minha existência desde pequeno. Quando, mesmo que era, assim, uma música, não é o gênero que eu escuto hoje, mas... É o estilo musical. É, mas eu não entendia na época, mas hoje eu entendo que era a identidade musical da minha família naquela época ali, né? Então, tipo, escutava muito aqueles... os piseiros que tão estourando hoje aí, pá, o João Gomes. Eu escutava, tipo, a versão antiga deles naqueles forró cintura de mola lá, tá ligado? Os caras faziam um CD inteiro só com esse nome, só que era... não era nem piseiro, era pisada, né? Que eles dançavam assim, pá. Então a minha família sempre teve muito esse traço da música e da festa, assim, muito forte, assim, tipo... É do interior da Bahia? Do interior da Bahia, lá de Canavieiras. Canavieiras. Pé de Porto Seguro, Ilhéus ali e tal. Ah, caralho, velho. E aí o traço da música sempre foi muito forte, assim, comigo. Tipo, quando eu tinha uns 13, 12 anos, a minha mãe, ela limpava a igreja, né? Que a gente ia na Assembleia de Deus lá, minha mãe limpava a igreja. E aí foi a época que eu comecei a me interessar por bateria. O que que acontecia? Minha mãe entrava pra limpar a igreja, aí eu ia com ela, enquanto ela tava lá limpando, eu batucando. E ela nem queria, né? Porque ela achava que eu ia quebrar tudo, porque eu sempre fui desastrado também. Aí eu... Ah, mãe, vai pegar nada aí. Aí fui pegando paixão pela bateria. Aí eu falei, pela bateria é minha vida. Mas você fazia, tipo, autodidata a bateria lá? Ah, ou alguém te dava umas dicas do... Não, fazia sozinho, mano. Tipo, eu via o cara tocando na igreja lá, tá ligado? Eu acho que, tipo, se eu tive aula de bateria, foi duas. Porque não tinha muita condição de pagar as aulas de música, né? Sim. Apesar da minha mãe fazer um esforço e conseguir pagar essas poucas aulas que eu frequentei, eu não me interessei muito. Achei, tipo, muito... Achei que... Era uma coisa que eu sabia que eu tinha que aprender, mas eu não queria começar por ali, porque eu já tinha passado um pouquinho do começo, tá ligado? Aham, aham. E o professor acho que não entendia muito bem isso. Acho que ele não sacou, assim, que eu já tinha coordenação motora boa, que eu já, tipo, conseguia tocar. Eu conseguia conduzir uma música tranquila, tá ligado? Tranquilamente. Caraca. E eu queria te passar desde o comecinho. Isso. Uma teoria. Isso. Não, mano, eu queria tocar, não queria ficar lendo isso, não. Exatamente. Eu não tinha paciência, tá ligado? Aí eu fiquei... Ah, mano, eu não vou vir mais, não. E aí eu comecei a ir na igreja lá e comecei a tocar por minha conta, assim, tipo, sozinho, né? E aí, tipo, assim, sempre que os músicos iam lá pra tocar a música, eu ficava sentado ali com eles. E eu... Sapiano. Sapiano. Eu ficava sentado ali pra... Aí você toca alguma coisa? Aí sempre que o culto acabava, eu ia lá tocar a bateria pra mostrar pra eles. Ó, eu sei tocar, deixa eu tocar com vocês, pô, não sei o quê. E aí, mano, acabou que passou um tempo, eu comecei a ir na reunião deles, tá ligado? E aí eles me davam algumas oportunidades de tocar a bateria lá, às vezes. E eu ficava felizasso, mano. Tocar na igreja, você é louco, mano. Pra mim... Eu já tô highest in the room, tá ligado? Ação do moleque, né, mano? Nossa, eu tava... Mano, tinha vezes que eu não podia tocar, porque às vezes eu substituí o bateria, que era o principal e não podia ir e tal. Tinha vezes que eu não deixavam eu tocar, mano. Eu entrava no banheiro, às vezes eu ficava de chorar, assim, tá ligado? Caraca, não vou tocar hoje. Porra, você pirava no negócio, né? Eu era muito obcecado, tá ligado? A sensação do final de semana, né, velho? Nossa, demais. Domingão estourando ali na banda da igreja. Meu sonho era ter uma bateria em casa, tá ligado? Minha mãe falou, como é que você vai botar um trem desse aqui em casa, menino? Como é que você vai botar um negócio desse aqui em casa? A gente mora em dois cômodos, casa alugada. Aí eu falei, meu Deus do céu, mãe, um dia eu vou ter uma bateria e pode ser a casa alugada também. Aí eu fui crescendo, tipo, fui tocando com uns amigos meus, bateria por aí, pá, nas bandinhas que nós fizemos aí, mais de cover, né? Aí, tipo... Você tocava o quê quando fazia cover? Ah, tocava mais MPB, assim, tá ligado? Ah, é, mano? Caraca, ó, cultura total, mano. É, tipo assim, mas era um bagulho que batia muito, assim, na minha época de escola, sempre foi muito dividido entre a rapaziada do funk e a rapaziada do rock. Eu transitava entre os dois, tá ligado? Até porque eu já ouvia rap, já ouvia... Ih, desculpa aqui, gente. Já tem DI de boa, velho. Não, não, alarme só, pá. Não esquecer das coisas. Esquecer do quê mesmo? Ah, pá, já esqueci. Já esqueci, já, né? Já tive o alarme. Mas, então, tipo, eu transitava um pouco entre os gêneros, assim, porque eu gostava, assim, da melodia da música e da questão dos instrumentos do MPB, do reggae e tal, que eu podia tocar, reproduzir. E eu também gostava do funk porque era um bagulho que batia muito, assim, na quebrada, né? Tipo, é um hino, assim, que a gente se identifica muito quando você é um moleque que cresce na quebrada, assim, pá. Pô, e a batida do funk, ela é gostosa, né, mano? Ela bate na gente, né? É diferente. Nossa, eu ficava, tipo, assim, entre os dois estilos, eu ficava, caraca, como é que vocês não gostam do outro, mano? O bagulho tem tudo a ver, tá ligado? Fala, não, você tá louco, você é do rock, vai andar com o rock lá. Os caras do rock, não, você tá com os funkeiros, vai andar lá. Ficava, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que eu quiser na minha vida. E eu já escutava rap, né? Tipo, curti ouvir um rap, só que era um bagulho que eu ouvia menos. Agora, rima é um bagulho que, na verdade, eu não sinto que eu tinha uma facilidade de fazer, não, tá ligado? Ah, para, velho. Te juro, mano. Assim, tipo, eu nunca fui o cara do microfone, eu sempre fui o cara da bateria. Você ficava no fundo ali. Exatamente, eu nunca pensei que eu ia ter, tipo, alguma coisa segurando o microfone. Até porque eu nunca gostei da minha voz também, assim, de, tipo, cantar esses bagulhos, era sem chance. Então, eu nunca fui o cara do microfone, tá ligado? E quando eu falo que despertou tarde foi porque quando eu tinha uns 16 anos que eu comecei a fazer rima, tá ligado? Ah, pô, mas tava novo, mano. É, mas é que eu falo, tipo, assim, pelo contexto que, tipo, geralmente os caras vêm, que tem essa vivência um pouco mais cedo, os caras falam, não, mano, eu sempre tive, tipo, um bagulho assim pra rima. Seis anos eu já tava falando, né? Quando eu era pequenininho eu já tentava fazer umas rimas. Eu, não, eu nunca fui um cara que, tipo, eu tinha, eu era muito, ao mesmo tempo que eu era extrovertido, eu era muito inseguro com as coisas que eu fazia. Então, tipo, eu não ficava muito, assim, botando minha cara pra segurar o microfone, pra ser a peça principal, tá ligado? Pra mim sempre foi, tipo, ó, deixa eu tocar minha bateria aqui, que pra mim acontece, não me sinto bem fazendo isso aqui mesmo. Quem canta, canta, quem toca guitarra, quando toca guitarra, eu fico aqui. Você queria tá na música, na arte, e já te abastecia o suficiente. Muito. Eu só queria tá na música, só queria fazer parte desse bagulho, tá ligado? Só que eu nunca fui o cara do microfone, não. Então, tipo, quando eu comecei a me interessar por rima, foi uma surpresa até pra mim, porque eu já, tipo, eu tinha visto, assim, uns vídeos soltos no YouTube, tá ligado? Assim, de batalha de rima na escola, e tinha visto o filme do Date Mali também, né, clássico, pá. E eles têm uma noção também do que é. E eu escutava muito rap, mas não me via, assim, tipo, batalha, tipo, batalha de rima, pá. E aí foi que, tipo, eu tava morando em Taim, nessa época, lá na Baixada Santista, e aí um parceiro meu rimava, o Renato Duarte, tá ligado? Ele rimava já, pá, tinha umas fotos dele lá com o microfone, pá. Falei, carai, da hora você rima, pá. E aí ele zoava todo mundo, né, na rima, pá, e eu rachava de rir, mano. Eu falei, caraca, que bagulho doido, mano. E aí tinha outro parceiro meu, Gabriel Pettini, que, às vezes, quando, a maioria das vezes que eu não tava fazendo muita coisa, que eu não tava trampando, pá, eu ia lá na casa dele, e aí foi que ele começou a me mostrar vídeo de batalha de rima, mano. Que aí ele mostrou vídeo da batalha do tanque, mostrou vídeo do viaduto, do museu e tal. E eu falei, caraca, que bagulho foda, mano, da hora, muito louco, pá. E aí eu fiquei viciado, né, tipo, todas as coisas que eu começo a me empenhar de verdade, eu criei uma obsessão muito grande, tá ligado? Você quer consumir tudo o máximo, o mais rápido possível. Só que aí que tá o ponto, eu não me interesso por muita coisa. Mas as coisas que eu me interesso, eu, tipo, me lanço, tá ligado? Eu sou curioso, assim, de, tipo, me interessar mais de curiosidades em aberto, assim, sacou? Mais de coisas pra fazer, tipo, são poucas que eu pego assim, não, vou me empenhar nisso aqui porque eu gosto. Na época eu gostava muito de basquete, eu queria ser o melhor jogador de basquete que tinha, tá ligado? Então eu jogava todo dia, pá, treinava, arremessava e... Você tem um estilão de jogador de basquete mesmo, né? Nossa, mano, até acende a chama aqui no coração. O sonho que ficou enterrado, tá ligado? Mas eu gostava muito de jogar. E aí quando eu comecei a consumir rima, eu comecei a consumir muito, tá ligado? Que é, mano, quem é molecão de quebrada aí vai saber, mano, como que era sofrido por uma hora ali na lan house. Você tinha que juntar a moedinha, pá. Apesar de eu sempre ter trabalhado, tipo, desde menor, meu dinheiro era muito convertido pra ajudar em casa, né? Sim. Então sobrava um troco ou outro, eu comecei a botar na lan house, assim, pra... Pra ver as batalhas de rima, mano. Fiquei vendo, 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 vendo. Falei, tá louco, que bagulho louco, mano. Aí eu falava a emblemática frase aí que a gente tava discutindo. Ah, o cara pra fazer isso daí tem que nascer com o Dom. Eu nunca vou fazer uma porra desse aí, não, tá ligado? Aham. O cara já nasceu com isso daí, faz desde não sei quando. Eu era desse time. Você pensava assim também. Pensava assim, só que aí, tipo, mudou tudo, né, mano? É aquela famosa coisa que, tipo, a gente não explica muito. Mas você só ouvia, você não... Tipo assim, você só ouvia, você não rimava, tipo, ah, saia da lan house, nossa, massa. Mas você não tentava fazer uma rima depois da lan house, não. Não, tipo... Você guardava mesmo a parada na mente ali. É, tipo assim, o que eu comecei a fazer foi, como esse meu parceiro Renato já rimava. É. Eu comecei a ficar rimando com ele de brincadeira, assim, tá ligado? Aham. Tipo, eu ficava... Ele falava, você respondia que era a parada? É, não, tipo assim, ele pegava, rimava um monte. Aí eu pegava e falava, não, mano, quero tentar rimar com você hoje, pá. Aí, tipo, tinha uma avenidona, botava uma simulação, mas eu estudava meio que aqui. E eu morava muito pra cima dessa avenida. E ele subia pra lá também. Ele e mais dois amigos meus, que é o Valdir e o Felipe, que, tipo, foram os amigos que eu tive mais próximos, assim, na época do ensino médio. E aí tinha vezes que a gente saía da escola e subia a avenida inteira rimando, só falando bosta, mano. Tá ligado? Tipo, não desbagui nada, viu? Tá ligado, de moleque mesmo, né? De moleque mesmo, mano. Só falando bosta, só que, tipo, assim... Mas rimando. Mas rimando, tá ligado? E eu falei, caraca, que bagulho da hora, mano. Nós rachava de dar risada, pá. E aí ele, tipo, tinha uma batalha lá, Batalha do Secreto. Ele começou a falar pra mim, ô, mano, vai lá na Batalha do Secreto, mano. Eu falei, mano, tá louco? Eu rimo aqui pra nós, cara. É pra nós tirar uma resenha. Você acha que vou botar a cara na batalha de rima? Ou seja, rima faz tempo. Pra você, esse bagulho aí é outra coisa, tá ligado? Pra mim, eu tenho mó vergonha. Você é louco, mano. Chega lá, eu vou falar o quê, por senhor? Tá ligado? Eu sempre fui muito assim... Eu era o cara que falava bem, assim, tipo, nos trabalhos de escola, tá ligado? Não tinha vergonha de falar. E eu tinha sempre um... Uma veia muito forte, assim, do debate. Eu gostava do debate. Não do conflito, mas da troca de ideia, do debate, da imposição e da aceitação de outras opiniões também, tá ligado? Acho que imposição até é uma palavra errada, mas exposição e aceitação de outras opiniões. Mas, tipo assim, pra rima, tipo, que era um bagulho que eu não tinha segurança nenhuma, aí eu já, tipo, arregava, né, mano? Falei, não, mano, você vai na batalha comigo. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, mano, acho que eu perdi uma aposta pra ele, tá ligado? Uma coisa assim. Falei, mano, hoje nós vai cabular a aula, nós vai na batalha, mano. Eu falei, eu não vou na batalha, mano. Você vai na batalha. Aí eu falei, mano, eu vou na batalha, mas eu não vou rimar. Você vai rimar? Eu falei, eu não vou rimar, mano. Aí eu falei, chegamos lá. Mano, cheguei empolgadão pra ver a batalha lá. Aí eu fico enchendo o saco lá. Eu falei, não, demorou. Bota meu nome aí, então. Aí os caras pegou e falou assim, mano, qual que é o seu vulgo? Aí eu pensei, ah, mano, eu vejo os MC aí, os caras geralmente têm um vulgo, né? Luiz é um vulgo bosta. Meu nome... Não vai... LH, por que você não mandou um LH lá? Não, eu pensei LH, Luiz Henrique. Aí eu pensei, ah, não, não é legal. Aí o que que acontece? Nessa época que eu ia na igreja aí, que eu falei da bateria, aquele filme lá começou a transitar na TV Um Sonho Impossível. Pode crer. Do Big Mike. Do Big Mike. Entendeu? E aí um dia eu voltei daí, tava lá na igreja e todo mundo... Isso tinha uns 13 anos, 13, 12 anos. Caraca, mano, você é igualzinho o Big Mike, mano. Aí eu peguei e falei assim, mas o que é Big Mike? Oi? Por causa do basquete? Não, não é nem... No filme ele joga futebol americano, tá ligado? Futebol americano. Coisa que eu não tô tendo agora, né? Um cabelo cortado, mas vamos que vamos. Mas eu tinha um cabelo bem baixinho mesmo, assim, tipo, corte padrão, assim, de cabelo baixo mesmo, tá ligado? E aí os caras falaram, mano, você é igualzinho o Big Mike, mano. Aí eu peguei e falei, mas o que que é esse Big Mike, mano? Aí eu fui ver o filme, depois que... Demorou mais um ano pra passar de novo na SBT lá e eu vi, né? Quem passou por essa época sabe o negócio da Netflix pra ver vídeo, não. Perdeu, perdeu, né? Super Cine, não é não? Que a gente esperava pra ver, perdeu esse ano que vem. Aí eu peguei e vi lá o filme e eu falei, caraca, parece mesmo, mano, um pouquinho. Acho que não é tanto igual vocês falam, mas parece um pouquinho, pá. Aí, mano, na hora lá me veio isso na cabeça, na hora da batalha. Aí eu falei, mano, Big Mike, da hora, mano. Só que eu vou tirar o Big, vou colocar só Mike. Aí eu falei, mano, coloca Mike. Os caras, como? Mike, M-I-C-A-E. Aí eu falei, demorou. Os caras falaram, demorou. Aí, mano, chamaram eu pra rimar. E, tipo assim, pensei, fodeu, né? Vou ser logo humilhado, sei lá, não vou mais querer voltar. E eu já, tipo, mandava, tinha a noção legal até de rima, só que eu não tinha confiança, né, mano? Aí, batalhei e ganhei a primeira fase. Aí eu falei, caraca, passei de fase, mano. Da hora isso daí, pá. E tinha, tipo, acho que umas 10 pessoas aí na plateia, tá ligado? Pô, e a adrenalina, na hora do ao vivo, assim, não te bugou, não? Porque eu penso que a pressão é... Quando você rima com um amigo, beleza. Aham. Mas quando é confronto aí... Microfone, né? Não, o microfone que você falou que não era. Não, então, não tinha microfone, era a capela. Ah, pode crer. Só que deu um pouco de nervoso, mas sei lá, acho que na batalha eu... Mandou bem. Me soltei, tá ligado? Não, nem percebi, assim, o nervoso mesmo. Aí eu mandei bem, mano. Aí a outra batalha lá, a semifinal, que, tipo, tinha poucas pessoas na chave, né? Aí já foi a semifinal, mano. Aí esse meu parceiro batalhou com o mano lá, que ele era muito bom de rima, já rimava lá, tinha mó cota. E ele ainda tinha um rolo, mano, que é uma ideia. Esse mano aí, ele era ex da atual do meu parceiro. Caralho! Acho que não era ex, ele tinha ficado uma vez, pá. Mas tinha um rolo antigo. Aí eu já cheguei no ouvido dele, assim, mano, tá ligado? 16, 15 anos. Ô, você não pode perder pra esse cara não, Renato. Ô, mano, tá louco, pá. Sua menina tá aí, tá gravando tudo. Aí ele falou... Não vou perder não, mano. Você acha que eu vou perder? Eu falei, não, não perde não. Aí ele foi lá, ganhou, mano. Aí eu já falei, caralho, viadeiro, você é monstro, pá. Aí eu fui remake com outro mano lá, mano. Ganhei. Aí eu e ele na final, tá ligado? Os dois brothers. Porra, mano. Eu falei, caralho, que bagulho da hora, mano. Nós veio como quem não queria nada. E nós tá na final. Só que aí eu já não queria perder também, tá ligado? Lógico. Já, mano. Peguei na final com o meu parceiro, não quero perder não. O mano amassou aí. Já ganhei dele uma vez na subida? Só que eu pensei assim, caralho, ele amassou o bichão foda aí, viado. E agora, pra mim? Aí batalhão, rimamos lá, desenrolamo, pá. E acabou que eu ganhei o bagulho, mano. Minha primeira batalha, ó. Minha primeira batalha. Minha primeira batalha de rima, assim, eu ganhei, tá ligado? Aí eu voltei pra casa feliz pra caralho, mano. Voltei com os parceiros lá no busão. Caralho, que da hora. Ganhei a batalha de rima, viado. Mano, eu nem consigo verbalizar o momento. Falei, caralho, ganhei a batalha de rima, mano. Que bagulho doido. E aí foi que, tipo, acho que foi o pontapé sempre pra eu me jogar de cabeça mesmo. Aí eu comecei a ir mais, comecei a, tipo, consumir mais. Comecei a rimar mais, comecei a ganhar mais, tá ligado? E daí foi um período longo, assim, tipo... Que foi da hora, assim. Foi, tipo, aquele bagulho que é... Aquela coisa quando você começa a fazer, assim, que te dá aquele... Aquele ânimo, assim, tá ligado? Repentindo. Você achou. Você se achou, na verdade. Você falou, pô, é isso que eu sou. Pô, é isso que eu vou ser. Eu falei, caraca. Não é batera, não. Agora é rima. É, agora é rima. E esse tempo eu já tava um tempo sem tocar a bateria, porque... Como eu me mudei, eu comecei a ir na Igreja Adventista. E na Igreja Adventista não tem bateria, tá ligado? E aí eu fiquei sem... Não, geralmente é mais o coro mesmo, tá? A vocalização ali com... Tá. Com a música, né? O playback. Mas aí, eu até ia te perguntar isso aí. Por que que você mudou? Por que que foi o rolê aí dessa mudança? Não, então... Até hoje, eu moro... Sempre morei de aluguel, tá ligado? Então, minha família sempre se mudou muito. Pra mim era... Tipo, a gente passava até muito tempo, assim, nos lugares que a gente alugava, mas... Caso de aluguel, uma hora o dono vai pedir de volta, né? Sim, sim, sim. Ou tem um reajuste que não dá pra você... Porque não é só a mudança de casa, né, mano? Sim. Tem uma mudança de cidade, de estado também, né, cara? É, esse bagulho, tipo assim, eu comecei a morar lá na Baixada porque foi o seguinte... 2015, mais ou menos... No final de 2014 pra 2015, minha mãe começou a conversar com um primo dela de segundo grau que tinha uns terrenos lá em Itaí, hein? E aí, a gente, tipo, mano, a gente sempre tentou, assim... Ter uma casa. Ter uma casa, passo aqui, depois que, tipo assim... Meus pais se separaram, eu tinha, acho que, uns... Oito anos, tá ligado? De idade. E a gente sempre tentou, tipo, antes ter uma casa, ter um bagulho assim, tentando pegar uns terrenos invadidos, pá, mas tudo deu errado. E aí, a minha mãe, ela pegou e falou assim, ah, se o meu primo tem uns terrenos lá, aí a gente vai se mudar pra Itaí, hein? Como assim, mãe? Pra Itaí? Ela pegou e falou... É, não, a gente tem que se mudar, não sei o quê. Eu falei, mas Itaí é o quê? Um bairro daqui? Pertinho aqui do lado? O que que é Itaí? Falou, não, perto de Santos, Praia Grande. Ela falou, mãe, mas a gente vai sair de tudo aqui, pá. E aí, a minha mãe virou pra mim e falou, filho, vou te ensinar a ilusão que você vai levar pra sua vida. Não se apegue num bagulho que não é seu, mano. O que que adianta a gente viver essa realidade aqui, sendo que uma hora ou outra a gente pode ser forçado ou a gente tem que sair daqui, mano. Isso aqui não é nosso, mano, tá ligado? Isso aqui, o cara tá emprestando e a gente tá pagando pra ele. É um aluguel. Então, a gente tem que buscar correr atrás pra ter as nossas coisas. Nessa época, eu não entendia bem, assim, pra mim casa era casa, né, mano? A de aluguel ou não. Então, tipo, mano, é meu teto, é uma casa. Ah, semana que vem vai ser outra casa, sei lá, é casa. Hoje a gente, tipo, cresce, a gente entende, tipo, o valor disso, né, como é. Sim. Eu atravessei, pô, a geração da minha família que não tem uma casa própria ainda, tá ligado? E aí eu tenho essa meta pessoal de, tipo, conquistar a minha casa própria, pra esses bagulhos por conta disso. Mas voltando à história... É só você e sua mãe antes de voltar aí? Não, não, tipo, nessa época minha irmã tava bem pequenininha, hoje ela já tá com 10 anos. Eu tenho um irmão mais velho também e tenho minha mãe, tá ligado? Aí, só que, tipo assim, eu sempre tive mais, assim, um pouco de papel de companheiro da minha mãe, digamos assim. Porque o meu irmão, quando ele ficou mais velho, ele começou a dar um desrolê furado aí, pá. Deu uns transtornos aí com a minha mãe, pá. Você também tem que virar pai da sua irmã, assim. É, porque a minha irmã, na verdade, ela é filha de outro casamento da minha mãe. E aí não deu certo também o casamento. E aí, tipo, eu tinha esse senso de responsabilidade, tanto que eu comecei a trampar cedo, tá ligado? Pra poder ajudar. Porque meu pai, depois que meus pais se separaram, foi realmente cada um pra um lado. O casamento dele já tava num bagulho que não tava, tipo, bom pra ninguém, tá ligado? Nem pra ele, nem pra ela, nem pra nós, tá ligado? E virou uma bola de neve. E aí foi cada um pra um lado mesmo. E eu perdi o contato com meu pai por muito tempo, tá ligado? Hoje a gente, tipo, já troca uma ideia, já, tipo, tem um contato mais próximo, assim, com meu pai. Que, graças a Deus, eu não, tipo, toda mágoa, esses bagulho que eu carregava, tipo, consegui me libertar disso. Isso é bom pra caramba, né? Bom demais, tá ligado, mano? Foi uma das coisas, assim, que eu aprendi muito também com a minha namorada. Porque ela tem a família dela, os pais dela são casados, pá. E eu nunca tinha aprendido o valor disso daí tão firme. Porque o casamento dos meus pais também não era uma coisa, assim, tipo... Eu não tenho vergonha de falar, tá ligado, mano? É a realidade da minha casa. E eu sei que, mano, não é só a minha. Eu sei que várias pessoas que vão ouvir isso aqui... É a realidade de muitos, né, cara? Vai se identificar. Então, não tenho vergonha de falar que, tipo, realmente não era uma situação boa. E tendo tudo isso, tipo... Meus pais nessa tensão do casamento. E a gente sempre sendo aquela família que, tipo assim, pô, mano, eu não passava fome, tá ligado? Não posso virar e falar assim, nossa, eu fiquei passando fome e tal. Mas nós passávamos aperto foda, tá ligado, mano? Vamos não, mas vontade passava demais, né? Porque mais passava, tá ligado? Vontade passava demais. Passava bastante, mano, mas... É, às vezes sua mãe deve ter passado, né, cara? Com certeza. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Que meus pais, tipo assim, por mais que meu pai também tenha tido esses erros dele, também ele sempre trabalhou muito e botou, tipo, ele e minha mãe botou comida dentro de casa. A questão deles dois é mais uma questão, tipo, que não dá, tá ligado? Os dois. E a questão de, tipo, necessidade, assim, pá, mano... Era uns aperto foda, assim, que, tipo, fazia falta muita coisa, assim. Só que não se compara a uma pessoa que tá em situação de rua, passando fome, né? Nunca que eu vou, tipo, ligar e abrir a boca e falar isso, porque eu tenho senso, né, do que é as coisas. Sim. E dentro dessa realidade de ficar mudando de casa era um bagulho muito desgastante, então a gente tinha que passar logo pra esse negócio da casa própria, tá ligado? Porque já tava todo mundo por aqui. E aí foi que eu fui pra Itaia, hein, mano? Não fui muito satisfeito, não, porque eu tinha muitas amizades por aqui. Só que aceitei, né? Eu falei, ah, mano, é isso, tá ligado? É a vida agora, daqui pra frente. Sempre é assim, né, cara? A gente, moleque, assim, não quer se desprender dos amigos, assim, né? Da galera. É que a gente acha que é pra vida toda também, né, mano? É, é, é. Alguns são, só que a maioria das coisas que a gente tenta conservar, assim, quando a gente é mais novo, acaba se perdendo um pouco e não é nem culpa nossa, né? É o tempo mesmo. E aí a gente foi lá pra Baixada, de cara eu não entendi muito bem, né? Tipo, ir e tal, só que aí, mano, parece que tem momentos da vida que te dão um instalo. Tipo, se eu não tivesse ido, tá ligado? Certeza, velho. Será que nós estaríamos aqui trocando esse papo hoje, tá ligado? Não dá nem pra saber. Mas deu certo o rolê da sua mãe? Não. Conseguiu a casa do terreno? Aí que veio a segunda parte da trama. Chegamos lá, aí não deu certo, a gente teve que passar por uma situação muito chata, que foi, tipo, ter que ficar morando na casa do primo da minha mãe por um tempo, tá ligado? E aí, mano, tava ruim demais, tá ligado? E se, tipo, uma casa alugada aqui é caro, lá é mais caro, porque é pouco que tem, tá ligado? E aí, mano, tipo, minha mãe falou, pô, mano, aqui não tá dando certo. Aí a gente foi morar em outro lugar, a linha tá aí mesmo, alugado mesmo, pagando. Moramos em vários lugares ali, na verdade, né? E... Mano, e minha mãe não tava conseguindo arrumar trampo, porque minha mãe sempre trampou de... Não sei nem se é o termo correto, diarista, sachaneiro e tal, né? Limpando casas, pá, e não tava conseguindo... Ela tinha muita pessoa que ela limpava a casa aqui, então ela tinha um trampo legal. Só que lá ela era nova, então não conhecia ninguém, nada, né? E é um trampo de muita, assim, de muita confiança. Então você tem que ir um bravação, pô, ela faz aqui, porque a pessoa abre a casa, pra você trampar lá dentro, às vezes nem fica lá dentro da casa, né? Tem que ser... E aí pra você conseguir o primeiro, pra alguém te falar do outro, até você construir essa rede, é difícil mesmo. É, é muito difícil, tipo, eu imagino que é um dos trampos, assim, mais... Assim, por ter esse exemplo presente na minha casa, porque... Pô, mano, é impressionante, a minha mãe arruma a casa em... Dez minutos, mano. E bom, né? Ficando arrumado mesmo, né? Eu acordei hoje de manhã pra limpar o negócio lá, que minha namorada tinha falado que tava errado. Caraca, eu fiquei até... Até me atrasei pra cá pra limpar, tá ligado? Aí eu falei, por que que eu mordei esse sangue de ser habilidoso aí, pá? Só que, tipo, também eu entendo que isso daí é um... Mano, não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo, né, mano? E minha mãe, tipo, pô, ela é foda, assim, tipo... É... Nunca foi... Acho que não é o sonho. O sonho dela sempre foi ser enfermeira, tá ligado? Ela teve que abrir mão do sonho pra... Não, mano, que bacana, hein? É uma profissão do caramba, né? É uma enfermeira, né? Eu vivo falando pra ela, não, vou pagar um curso de enfermeira. Uma enfermagem pra senhora. Ela falou, não, tô velho. Eu falei, ah, o pai de enfermeira aí é velho também. Aí você nem tá velho. Tá velho nada, cara. E você organiza os três rápido, mano. Rapidinho, você resolveu um monte de gente lá, ué. Eu acho, rapidinho, você tá costurando os outros lá. Cara, nunca é tarde, velho. E, assim, passa tão rápido, cara. Pô, é, ué. Eu vi, assim, velho. Eu vi, esses dias... Passa sem entrar, assim... É, do seu moleque, né, cara? É, assim, é... Mas eu ia te falar, dar um exemplo maior, um exemplo que todo mundo começou a ver agora, do... Daquele da franquia de frangos lá, o... KFC. KFC. O cara montou aquilo lá com 65 anos. Você entendeu? Pensa se ele tem esse pensamento, pô, tô velho, não vou começar a montar um negócio agora. Pô, uma das maiores franquias que a gente tem hoje. O cara começou com 65 anos. E eu não sei a idade da sua mãe. Mas é só pra você perceber que esse cara, que é um exemplo de sucesso hoje, começou com 65. Sim. Pra ela pode ser o melhor momento. É que eu acho que pra gente, que, tipo assim, é de uma realidade mais difícil, a gente sempre é condicionado ao maquinário do tempo útil da indústria do trabalho, tá ligado? Então, tipo... Pra tudo, pode ver, tipo, um moleque que tem sonho de ser jogador de futebol. O moleque tem que começar a jogar com 6 anos de idade. Com 15 ele já tá velho. Com 15 ele já tá velho. Então, no trabalho, tipo, acho que nos trabalhos braçais, isso daí reflete muito também, tá ligado? Tipo, a indústria condiciona a gente a sempre parecer que a gente tá perdendo tempo. E que é um tempo que, tipo assim, mano, se eu não fizer isso agora, eu não vou mais ter tempo de fazer. Então, tipo, é um bagulho colocado na nossa cabeça, tá ligado? Então, pra minha mãe, tipo, ela ter aberto mão involuntariamente pela questão financeira e tudo mais daquilo ali do sonho dela, talvez na mente dela, principalmente, tipo, as mulheres negras, assim, de origem nordestina aqui foram muito condicionadas a trabalhar para servir, né, mano? Então, tipo, tem essa questão de, tipo assim, nossa, a mulher negra, ela vem, às vezes, você vê, por exemplo, a mãe da minha mãe foi doméstica, a bisavó da minha mãe foi, tipo, a linhagem que vem passando que condiciona a mulher negra nessa condição de servir e de ela acha que só tem aquele caminho ali e não tem outra opção. É, é de, tipo assim, condiciona a fazer a mulher negra nunca pensar nela, sempre pensar em entregar, não em, tipo assim, tipo, tá ligado? Porque muitas vezes também passa pela questão do abandono, né, que às vezes o cara vai, aí tem um filho com a mulher, aí sai fora, aí deixa a mulher criando dois, três, quatro, filhos sozinhos, num país que nem o Brasil, então, tipo, eu entendo que isso é uma construção que, tipo, é uma linhagem que a gente ficaria aqui discutindo por horas, tá ligado? Tipo, tudo isso, né? Sim, sim. Então, tem... Mas eu acho que é até por isso, assim, que eu te falei, cara, tem que incentivar, assim, sabe? Não, é, exatamente. Pra quebrar esse ciclo, entendeu, cara? Esse ciclo tem que ser quebrado, velho. Eu também acho. Tem que ser quebrado, né? Então, assim, não é tarde pra fazer isso, tem que fazer, cara. É, eu também acho. E que ela nunca trabalhe como enfermeira, ela vai virar um dia e falar assim, eu sou enfermeira, eu não segui, mas eu realizei meu sonho, porque, sabe, é o que o Cabeleira acabou de falar, é quebrar um ciclo, é mudar, é saber que, assim, não foi tarde pra ela ter conquistado o sonho dela, sabe? Sim, sim. Ela terminou, quando ela preencher qualquer documento, qualquer cadastro, aí ela vai escrever assim, enfermeira. É isso, tá ligado? Ela realizou o sonho dela. Eu tenho muita vontade, tipo, o bagulho é que, de mim pra minha mãe, eu vou passar muito tempo falando aqui, então eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pra nós falar disso, tá ligado? A gente vai falando de métodos, tá? Mas, então, dentro dessa condição, né, mano, que a minha mãe sempre teve de trampar de doméstica na casa de outras pessoas, ela conseguiu trabalhar na casa de um pessoal aqui de São Paulo, que era um pessoal muito bom, assim, de bom coração, que, tipo, a gente vê muito casos de destratar, né, as pessoas que trabalham assim e tal, ou, tipo, mano, até tava vendo casos recente aí de gente escravizada mesmo, assim, na casa das pessoas, tipo, sem condição, tá ligado? E eu, por incrível que pareça, a maioria, assim, tipo, quando eu era pequeno eu acompanhava muito minha mãe nas faxinas e tal, assim, porque eu gostava muito da companhia dela, né, eu sempre fui muito companheiro com ela. E ela não te contou isso, mas não tinha com quem você ficar, ela te levava, porque... Acho que foi isso aí, cara. Você tá ligado, né? Também, também. É, tinha essa parada. Aí eu ia com ela, pá, e o pessoal lá das casas, os donos da casa, assim, sempre foram, a maioria foram pessoal, gente boa, teve uma moça que ela trabalhou lá que a mulher gostava de mim, me deu até um Playstation 2 na época, ninguém tinha um Playstation 2, cara. Nossa, que foda, né? Aí parecia que era playboyzão, tá ligado? Os caras ficavam, você é mó playboyzão, hein, mano, tem logo um Play 2, eu falei, isso aqui eu ganhei, ôtaro. Tá nem ligado. Porque antes era da hora falar que você ganhou as coisas de graça, hoje em dia parece que tem que comprar tudo, né? É, eu gosto nem de ganhar as coisas mesmo, não gosto de gastar dinheiro, não, mano. Ficava, isso aqui eu ganhei, ôtaro, você acha que eu ia gastar dinheiro? Gastar dinheiro? Não tenho nem dinheiro pra gastar, mano. E aí, tipo, o pessoal geralmente era bem legal, bem educado, respeitava muito o trabalho da minha mãe, respeitava ela, me respeitava. E quando teve essa mudança, a gente não sabia, né, do pessoal de lá, tal que ia ser, se ia conseguir. E aí ficou muito ruim de trampo pra minha mãe, a ponto que ela falou, ó, não dá mais pra gente ficar aqui. Passou, tipo, um ano, um ano e meio que a gente chegou, ó, não dá mais pra gente ficar aqui, porque não tô conseguindo trabalho aqui, conseguindo uns bicos aqui e ali, mano, você tá trabalhando também, mas o dinheiro que você tá conseguindo, eu quero que você use pra você, tá ligado? Tipo, é o seu trabalho. Aí eu falei assim, ah, mãe, mas eu não me importo de ficar ajudando aqui em casa, eu sempre fiz isso. Ela falou, não, eu sei, mas é uma situação que eu preciso trabalhar mais, até porque não é só a gente aqui em casa, então vamos, tal. Você trampava de que nessa época? Eu fazia, eu era o menor aprendiz, mano, tá ligado? Menor aprendiz de prefeitura, pá, assim, que eu tinha uma provinha lá que você fazia e aí ganhava uns 560 conto por mês, pá, pra ir lá fazer. Enfim, né, ficar trabalhando por, carregando coisa lá. É, busca ali, vai lá, corre lá. Busca lá, busca café, busca um pão, busca não sei o que, grampeia tal coisa aí. Tipo, não vou falar mal porque, pô, mano, graças a Deus eu tinha esse trabalho na época que ajudou muito, tá ligado? Mas, realmente, pô, imagino que pra minha mãe era uma situação muito difícil, assim, e sei que era porque eu estava, né, participando, vivenciando tudo. E ela falou, eu preciso voltar pra São Paulo e tal, e a gente vai voltar. Eu falei, pô, mãe, mas eu não queria voltar agora, eu queria, tipo, ficar aqui. Eu tô fazendo, nessa época eu entrei na ETEC, tá ligado? ETEC? Escola TEC, tá ligado? Aí eu passei na ETEC, eu falei, não, mãe, eu vou fazer ETEC agora, tô trabalhando aqui, já tem escola aqui, tipo, pra mim sempre foi muito chato ficar mudando de escola, ficar mudando de coisa toda hora. Falei, não, mas você não vai ficar aqui sozinho, pô, tá louco? Eu falei, não, mãe, mas agora eu já tô trabalhando, tipo, assim, dá pra conversar aqui com a moça da casa pra gente fazer um bem bolado no aluguel. E aí eu só te peço, tipo, assim, quando apertar um mês aí, a senhora me ajuda com alguma coisa e aí eu vou arrumar outros bicos, vou panfletar, vou olhar carro, sei lá, vou fazer qualquer coisa. Aí trabalhei, trabalhei pra convencer minha mãe, convenci, mano, convenci minha mãe a eu começar a morar sozinho com 15 anos de idade, mano. Caralho, velho. 15 anos, mano, tá ligado? Sozinho, mano. Sozinho, mano, lá na Baixada, tipo, assim, eu já conhecia muita gente, porque eu sempre fui mais fácil de fazer amizade, mas querendo ou não, eu tinha 15 anos, eu tava sozinho, tá ligado, mano? Só que, tipo, era o que eu queria, mano. Eu tomei essa decisão muito segura, assim, eu falei, mãe, eu não quero ir, tipo, não foi por onda, tá ligado? Falei, mãe, eu quero ficar sozinho aqui, tipo, eu tenho uns móveis que ficam aí no quarto, quando eu durmo, pá, cama e tal. E, meu, tô com esse salário aí que eu tô trabalhando, que na época eu pensava que era dinheiro pra caralho. E eu faço uns bico. Dava pra pagar o aluguel seu, a grana. Entendeu? Você pagava a sua parada sozinho lá. Exatamente. Foi conseguindo as coisas de pouquinho. É, tipo assim, na verdade o... Geladeira, essas coisas assim, ou assim... Não, olha só o que aconteceu, mano. Eu fui morar numa... Numa pousada. Então tinha frigobar, tinha cama, tinha TV, tá ligado? Então, tipo assim, o que eu precisava... O que tinha também, assim, que pegou um pouco, foi fogão coletivo, né? E eu era ruim de cozinhar pra caralho, mano. Mas fui, tá ligado? Meti em marcha. Falei, não, mãe, eu vou ficar morando aqui, porque isso daí foi depois de uma época que, mano, a gente se mudou, aí foi pra morar em outro lugar lá, não deu certo. Aí a gente tem até uma história, mano, que hoje eu dou risada, mas na época foi tenso, que nós lá em Itaim, praia, assim, tem muita casa de viranil, né, mano? Pra caralho. Aí nós não tava conseguindo grana pra pagar aluguel, não tava achando casa, mas pulou pra dentro de uma casa, mano. Vazia, bamborada. Vazia, invadimos, tá ligado? Abrimos o portão lá, tacamos as coisas, pá, mano, e ficamos lá mocado. Nesse encontro, acho que nós ficamos uns três meses lá. Morou até bem, né? Não, filho da puta. É, na casa, eu só tava meio, tipo, jogada, mas nós deu uma faxinhazinha lá, pá, ficou com o grau. Aí, mano, um vizinho lá falou pro cara, mano, tem gente aí na sua casa, pá, que, mano, a gente sabia qual hora o outro ia acontecer, né? É. Aí o dono veio, mano, o dono foi mó da hora da casa também, trocou ideia com a minha mãe, tipo assim, não, não precisa sair correndo, não, tal, eu só, tipo, não entro em nenhum tipo de negócio com vocês, porque realmente é uma casa que não é só pra mim aqui, pá, e eu utilizo, apesar dela ter ficado esse tempo sem usar, mas recentemente eu vou usar. Ele foi, tipo assim, uma pessoa que foi legal porque a gente sempre espera que... Não, tira só as coisas daí que eu vou chamar a polícia, que não sei o que. Não teve conflito nenhum, né? Nenhum, mano, a gente ia pra onde ir, tá ligado, mano? Tava uma fase foda, né? Tava morando na casa invadida, pá. Foi, acho, um dos poucos períodos da minha vida, assim, que eu não lembro da gente pagando aluguel, tá ligado? Pô, Ned aí, amigo, mano. É foda, hein, mano? É, a situação é tensão, ela tem que dar risada, né, mano? Tem que dar risada, meu amigo. E aí, mano, uma perrengue, aí minha mãe... E aí foi, tipo, estopei pra minha mãe, ela falou, não, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Aí eu levei essa conversa com ela, aí eu comecei a trampar. Tipo, minha rotina tava assim, eu ia pra escola de manhã, aí eu trampava à tarde, ia pra ir até aqui à noite, tá ligado? E aí, fim de semana, assim, esses bagulho, o diretor, coordenador da minha escola tinha uma loja de churrasco lá, que vendia carne, carvão, essas coisas. E aí eu ficava panfletando pra eles lá, tá ligado? Aí tinha até um cara lá que me ajudou muito, mano. Caramba, foi um anjo na minha vida lá, que trabalhava na banquinha, na praça, que foi o seu Toninho, tá ligado? Sempre que eu tava apertado numa grana, ele me emprestava pra eu devolver pra ele depois. E teve outra pessoa também, que foi a dona Val, mano, que, nossa, quantos rangos ela já não salvou pra mim que eu tava na aperto, mano. Ela tinha um restaurante, tá ligado? Nossa, mano, pessoas assim que, tipo, Deus colocou no meu caminho, assim, se Deus quiser, mano, mais pra frente eu vou poder fazer muitas coisas boas, assim, por essas pessoas, porque realmente me ajudaram muito, tá ligado, mano? Muito, muito mesmo. A dona Val te ajudava com grana? Com rango. Não, com rango. Ela tinha um restaurante lá. Aí eu, dona Val, tô apertado aqui, pá. Aí ela falou, não, come aí, depois a gente acerta, pá. Come aí, pega aí. Aí ela me ofereceu um trampo lá. Se você panfletar aqui pra mim, eu te dou uma pizza de graça de noite aí, pá. Falei, dona Val, todo respeito. Não aguento mais, tô cansado pra caralho. Já dou panfletando de fim de semana. Já tô trampando de tarde. Já tô indo pra escola fazendo ETG. Então eu tava, tipo... Mas eu, qualquer dia eu vou fazer. Fiquei devendo isso daí pra dona Val. Aí, tipo, mano, foi no meio desse rebuliço todo que aconteceu, mano. Tá ligado? Comecei a morar sozinho, pá. E aí, mano, comecei, tipo, com isso tudo acontecendo, achei tempo, pá, na batalha, tá ligado? Que aí teve uma época que eu saí lá do trampo do... do jovem aprendiz, comecei a trampar no mercado, tá ligado? E aí eu comecei a estudar de noite. E, tipo, o ensino médio de noite, tipo, eu ia... Nunca fui, tipo, um aluno que empacou, assim, que era zoado, pá. Só que eu gostava de dar umas escapadas, né? Eu gostava muito de... Des trampo o dia todo, estudar a noite, hein? Nossa, mano, o diabo. Aí, às vezes, eu dava umas escapadas lá pra batalha. Mas aí a batalha começou a ser de fim de semana, aí foi... A faca e o queijo, tá ligado? E quando que você começou a ter... Fala assim. Porque aí você... A primeira você tinha o quê? 15 anos. É. Foi que você entrou e começou e ganhou. E aí você continuou... Não, não, 16, na verdade. 16. O secreto, né? 16, 17 anos. Aí você começou a frequentar a batalha no final de semana, mas isso não dava renda nem nada. Não. Você ia só pelo rolê. É. Só pelo rolê. E quando que foi que você começou, vamos falar assim, ficou notório que você chegava e a galera falava assim, não, o Big Mike tá aqui, e foi... Ou não, isso aconteceu naturalmente. Quando eu comecei a... Você falou quando eu comecei a viver de batalha? É, eu sei que em 2021 você já bancou todo mundo. Mas foi... Então, 2020... No Natal, né? Que você comprou o presente pra galera. 2021 foi o ano que eu comecei a viver de batalha. E foi quando você comprou um presente de Natal pra todo mundo, pra galera. Foi isso, tá ligado? Tipo assim, antes disso, ó, tipo assim, 2016, vai, eu boto que eu comecei. 17, eu continuei na baixada, tá ligado? Aí 2018 eu vim pra São Paulo, fui campeão estadual de São Paulo 2018, tá ligado? Mas as batalhas sempre eram um bagulho muito underground, tava crescendo a mídia, pá. Tanto que em 2019 a gente teve um boom das batalhas, assim, que estourou em todo canto aí, gente famosa, pá, da mídia. Só que ainda assim não dava dinheiro pra gente, tá ligado? Tipo, ainda assim, porque quando eu vim morar aqui em 2018, esse ano que eu fui campeão estadual, eu trampava no... Aquele bagulho aí que vem de plano de saúde aí, como é que é? Cartão de todos. Então tipo, ainda trampava em 2018 e aí o estadual, na verdade, foi uma das primeiras pra mim ação de dinheiro boa, assim, que eu peguei, que foi 1.500 contos, tá ligado? Pode crer. Aí eu falei, nossa, eu tô rico de batalha, mano. Tá louco? 1.500 contos? E ainda o título de campeão estadual, tá maluco, é, mano? E aí, ou era 1.500, era 1.400, eu não lembro. Aí, tipo, 2018 ainda trampava, tá ligado? Tipo, CLT, pá, ali. Só que aconteceu, depois que eu voltei de Itaim, que eu vim pra cá, que foi quando eu terminei a escola e tal, e aí já não tinha muito por que eu ficar lá, porque realmente tava ficando foda de trampo tudo, aí minha mãe falou, não, vem morar pra cá esse ano e tal, deixa você tá aí pra trás. Só que eu já tava indo nas batalhas, né? Aí eu falei, nossa, eu vou sentir uma falta, mano, mas, tipo, São Paulo deve ter também, pá. E eu tinha, em 2017, eu tinha, de vez em quando eu vinha pra São Paulo, né? Tipo, pegava o ônibus e vinha. É, ficar com a minha mãe um pouco e tal. E aí eu já tinha ido nas batalhas aqui de São Paulo, tá ligado? Você já tinha colado já na Cotia. Isso, porque a gente sempre morou mais em Cotia, né? Antes de ir pra Baixada e tal, a gente sempre morou mais em Cotia. Aí eu fui em Cotia, tem rap lá, que é a batalha que rolava lá. E falei, nossa, que tem batalha também, mano, esporei quando eu voltava a batalhar. Aí minha mãe falou, filhos, tem que ir agora que você acabou a escola, tem que decidir o que você quer e tal da sua vida. Aí eu falei, pô, mãe, eu, tipo, tirei nota boa aí também no Enem, só que eu não sinto uma vontade de fazer nenhuma faculdade, tá ligado? Tipo, tirei nota de corte boa assim pra universidade pública boa, tá ligado? Até pra USP, mano, tá ligado? Só que eu não tinha vocação, eu não sentia esse bagulho assim, tipo, quero ir pra faculdade, quero estudar tal coisa, tá ligado? Nada, nenhuma arte, eu tentava me convencer que sim, mas no fundo não, tá ligado? Tipo, eu ficava, não, se eu for pra faculdade de letras, de história, eu vou gostar, só que no fundo, tipo, fora que ia ser, tipo, pra mim ia ser um pouco foda que eu passei num bagulho lá no Instituto Federal lá da Baixada, só que eles não davam auxílio moradia, só depois de seis meses, e eu tinha que trampar, né, mano? E eu pensei, mano, dividir os estudos de escola, de ETEC com trabalho, é uma coisa, agora de uma faculdade, mano, ainda mais pública, é foda, mano, tá ligado? Então, tipo, mano, eu vou tirar um ano pra pensar o que eu quero, assim, tipo, vou continuar trabalhando, né, até porque de graça que eu não vou comer, mas eu vou tirar um ano pra, tipo, porque quando a gente sai da escola, mano, muitos jovens acham que as pessoas dizem que ficam rebeldes, tá ligado? Tal, assim, mas na verdade é que muito jovem ainda não se encontrou ali em algo, tá ligado? Porque é uma pressão da porra, mano, você sai da escola, todo mundo já fala, e aí, vai faculdade de quê? Mas não sei o que, se não for faculdade, você vai ser aí, tipo, ficam falando ainda como se fosse uma coisa ruim, tá ligado? Você vai ser pedreiro, vai ficar puxando coisa, porra, eu acho que os pedreiros estão tão foda pra caralho, tá ligado? Nossa. Eu consigo fazer aquelas... Minha família, assim, meu pai era pintor, né, tipo, sempre foi pintor, uma barra pedreiro. Meu tio, tudo trabalhava em obra, eu ia pra obra desde pequeno também, tá ligado? Só que... Eu acho que isso, muito, é culpa da escola também, sabe? Sim, escola de base, porque... Também. Você sai da escola de base, tem muita galera que é forçada, ah, vai fazer faculdade, aí o cara faz a faculdade lá também, termina a faculdade e não gosta daquela parada. Guarda o diploma na gaveta, tá ligado? Mas por quê? Porque ela dá a base lá, a gente tem que rever nossa escola, sabe? Tem que mostrar o que realmente, interessa, tem que começar a separar a galera lá dentro já, sabe? Pô, ah, você gosta de humanas? Então vai pra esse caminho aqui, ó, vou te encher de humanas que você tá gostando. Porque às vezes o moleque tá lá, velho, ele não curte uma matemática, não curte uma física, ele tá de saco cheio daqui a pouco. Eu acho, tipo assim, eu sempre falei isso, tá ligado? De um tempo assim, que eu observo que o sistema de ensino, ele... não ensina a gente a trabalhar. Ele ensina a gente a trabalhar pros outros, tá ligado? Você passa... Uma fase na escola que você só quer, tipo, o primeiro que a gente tá ali, um do lado do outro, é sempre colocado na nossa mente que é uma competição, mano. a gente sempre é incitado a ser o melhor com uma falácia de uma falsa garantia que a gente vai conseguir recompensas no futuro. Sendo que, tipo assim, é um bagulho que eu acho que é totalmente aberto, mano, tá ligado? Tipo assim, às vezes o melhor aluno da sua sala não vai ser o... O bam-bam-bam... O bam-bam-bam... E às vezes o cara que você tirava como o zoado da sua sala vai dar uma volta e... Mano, o cara vai conseguir fazer um bagulho louco, mano. Então, tipo, eu acho que a escola não tem preocupação com a vocação, tá ligado? A gente é muito... Uma... Não tô fazendo uma crítica à educação, tá ligado? Porque eu acho que a educação é fundamental, mano. A educação é o que movimenta e é o que é a oportunidade pra muita coisa. Mas é o sistema de educação. O sistema. O sistema. Ele que, tipo, faz a gente virar engrenagem. Não faz a gente virar o construtor do relógio, tá ligado? Porque tem que ensinar a gente a pensar, né, mano? A galera não tá aprendendo a pensar. Não. Tá aprendendo a reproduzir coisas. Decoreba. Tão na... Exatamente. Como se fosse na... Então, tipo, assim, sempre é vendida essa ideia que você vai ganhar dinheiro mas trabalhando pra alguém. Não tem, tipo... É difícil, assim, tipo... Eu, minha experiência na escola. Pô, mano, foi poucos professores que chegou pra mim quando eu falei que eu gostava pra caralho de rima. Falou, caraca, mano, vai fundo nesse bagulho aí. Que da hora que você gosta de arte. A arte é foda. Tá ligado? Não deixa de estudar, mas, tipo, segue o seu bagulho. É, pô, ler mais se você aprender. Ó, você gosta de rima? Então, pô, começa a ler um dicionário pra você aprender palavra nova. Entendeu? Te dá uma dica, sei lá, de alguém que já tem mais vivência. Eu também entendo que os professores também muitas vezes são até censurados e condicionados a repassar o que repassam pra eles e eles acabam virando mais uma... uma parte, infelizmente, tipo, assim, alguns, né? Uma parte mais manipulada também como qualquer pessoa, tá ligado? E muitas vezes eles nem podem emplacar, assim, em sala de aula ou colocar um método de ensino que eles acham mais eficaz, tá ligado? Que eles sabem que vai fazer o aluno seguir, porque senão o cara é cortado, mano, e o cara tem conta pra pagar amanhã, tá ligado? Então, tipo, eu entendo pra caralho, mano, a questão não é o professor, mas a condição que ele é colocado ali, tá ligado? Então, tipo, assim, infelizmente, essa máquina não ensina você, tipo, assim, mano, quantos incentivos tem, assim, na escola que eu vi o moleque, os parceiros meus hoje aí que trabalhou, que estudou comigo, os caras tem barbearia, tá ligado? Os caras nunca fiz faculdade, mas os caras trampou, abriu a barbearia deles lá. Se falar isso na escola, mano, era motivo de piada, eu vou ficar cortando o cabelo dos outros, mano, sobre barbearia, não sei o que, pá, pá, pá. Aí, mano, é empreendimento, mano, o cara tá empreendendo, ele tá abrindo, ele tá abrindo o negócio dele e abrindo vaga pra quem quer trabalhar ali e às vezes tirar o sustento, o começo do sustento, tá ligado? Ensinando, dando profissão pra galera, né? Sacou? Então, tipo, assim, essas coisas não são muito valorizadas no sistema de ensino que a gente tem. Mas você falou isso aí, cara, eu lembrei de um rolê meu, velho, eu tinha um professor que um belo dia ele leva um tabuleiro de xadrez pra aula e começa a ensinar a galera a jogar xadrez. E em seis meses eles mandaram o cara embora da escola. Nossa, você é louco. Ah, por que que tá jogando? Não, porque da aula é geografia, né, de xadrez. E a galera tudo viajando, jogando xadrez. E foi do caralho, porque o xadrez te ensina muito a pensar, entendeu? Você consegue ver lá na frente, ver probabilidade, ó, isso aqui se eu fizer isso vai rolar isso, isso aqui. Você consegue projetar o que vai acontecer. Aquilo lá é muito foda. E aí o cara vai levar o xadrez pra escola. Não. Cortou, cara. É isso. A engrenagem é isso. Ela se molda pra que ela se fortifique, não pra que, tipo, as pessoas realmente, tipo, comecem a ser produtivas, tá ligado? Então, quando você sai da escola, você esbarra nisso, você esbarra que você tem que ser o cara da faculdade, que senão você não vai ter futuro. Olha uma rima na escola, o tanto que ia ser do caralho, velho. Pô, mano, nós fez, mano. Ensinar os moleques incentivais a procurar palavra, a entender o significado das palavras. Exatamente. Que tem uma galera, a galera é limitada hoje, né, mano? Pega o vocabulário da galera, é totalmente limitado. Totalmente. E a rima, ela, ela abre aquilo ali, né, mano? Cara, eu, tipo assim, a rima fez eu descobrir muita coisa em mim, que, que, tipo, porra, mano, eu não, ela, o rap, o hip hop e a rima fizeram, me ajudaram a me reconstruir, tá ligado? Eu tive que quebrar tudo que eu pensei que eu achava que sabia de tudo pra eu me reconstruir, porque as pessoas e tudo que você conhece nesse meio, nesse ciclo, é algo muito, muito novo, mas é muito real, tá ligado? Então, tipo assim, mano, no hip hop, mano, assim como pregam na vida, mas no hip hop, você aprende a respeitar as diferenças, tá ligado? De fato. Você aprende a entender as diferenças, você aprende a enxergar além do prisma, tá ligado? Que, tipo, eu era um cara que, mano, tinha uma visão muito limitada, mesmo jovem, tipo, eu acho que é a fase que a gente mais precisa de uma orientação e eu não tinha. E, graças a Deus, isso me ajudou bastante, tá ligado? Acho que até esse fato, assim, de, tipo, eu não querer ir pra faculdade, mano, mas não é porque eu tinha preguiça de estudar. Prova disso é que, pô, eu amo estudar uma pá de coisa aí, mas não eram as coisas que estavam na grade da escola, mano. Não era aquilo que me apetecia, tá ligado? Eu sempre gostei de ler, lia livro pra caralho, mas eu não gostava de ler apostila de português. Não me interessava, não me estimulava, aquilo ali não... Eu tô deixando de aprender? Talvez eu tô deixando de aprender o que tá ali, mas eu tô deixando de aprender? Você tá aprendendo uma outra coisa, né? Então tem um... uma falácia, um combinado que empurra as pessoas mais jovens quando saem da escola a querer te botar numa esteira, tá ligado? Tipo assim, você tem que fazer a faculdade, cara. Então a sua vida já era. Porque quem não tem faculdade hoje não trabalha em canto nenhum. E aí o cara vai lá, às vezes, gasta dinheiro que não tem, fica endividado. Gasta dinheiro pra caralho, né? Porque gasta muito dinheiro, tá ligado? Uma formação... Pra quem não entende esse papo que a gente tá tendo, uma formação particular você gasta dinheiro. Ah, mas tem faculdade pública. Vai ver o material. Vai ver o tempo. Você tem tempo pra você estudar, pra você ser admitido em todas as matérias, se formar sem ter que trabalhar? O cara me passou essa realidade, mano. você vai fazer uma faculdade, na maioria das vezes, você já vai estar com a idade, você já vai ser maior, você tem que fazer a faculdade. Algumas são período integral. Você tem que escolher entre trabalhar ou estudar. E essa escolha dá pra todo mundo? Porque tem gente que não tem escolha. O cara tem que trabalhar. Por quê? Cara precisa comer. Cara precisa morar. Não dá pra você projetar a sua vida daqui a cinco anos se você não projeta pra amanhã, tá ligado? E amanhã, tipo, porra, mano, tem uma conta pra pagar amanhã. Foda, eu preciso aprender foda, mano. Só que, mano, eu preciso trampar, mano, tá ligado? Então, tipo, eu caí nesse limbo aí, mano, e eu não me enxergava em fazer faculdade, tipo assim, não me seduzia, não me cativava, tá ligado? E por isso que eu falo até hoje pras pessoas, tipo, eu tenho 23 anos, tá ligado, mano? Eu falo pros caras que são um pouquinho mais novo que eu, mano, não deixa de viver um bagulho que você quer viver por medo de não viver um bagulho que as pessoas querem que você vive, tá ligado? Tipo, mano, eu entendo essa preocupação da minha mãe porque, porra, mano, minha mãe viveu numa época que pobre, preto em faculdade, mano, só se for catando coisa no chão, mano, tá ligado? Quando as pessoas pobres, as pessoas negras conseguiram ter acesso às faculdades que vieram algumas políticas públicas pra ajudar isso um pouco, viabilizar, é, eu também, tipo, falo muito sobre o sistema de cota, tá ligado? e também a questão de algumas os movimentos que foram feitos por mais que não seja, tipo assim, não seja o que deve ser feito ainda, mas foi um começo, tá ligado? Então, mano, acho que a cabeça das pessoas da época, assim, fizeram, tipo, caraca, mano, agora, tipo, pobre preto pode dar pra entrar na faculdade, pra mim não dá mais, mas eu quero que o meu filho esteja na faculdade, mano, tá ligado? Tipo, então, eu entendo essa preocupação que os pais, principalmente, de pessoas mais simples tem com esse lance da faculdade, porque é um bagulho muito complexo, mano, é a construção muito pesada, muito forte, que, tipo, é enraizado na, na, na mente das pessoas que, tipo, isso daí, finalmente você conseguiu chegar num lugar, mano, você vai deixar de ir? Tá ligado? E também as pessoas não tinham escolha muito de, tipo, tá ligado? Tem que fazer uma coisa ou tem que fazer o que eu quero, não, tem que fazer o que eu preciso fazer, tá ligado? É, assim, eu acho que não dá pra também generalizar, porque a faculdade muda também a vida de muitas pessoas, né? Eu já vi. Sim, lógico. Esse rolê, né? Tipo, ah, famílias que gerações não tinham um curso superior, né? E aí uma menina vai lá e forma e começa a mudar a realidade de uma família, né? Realmente, realmente. Quero até, tipo, corrigir, tipo, a maneira que eu coloquei, mas eu falei na questão de, tipo, assim, mano, colocam muito na cabeça da gente que é o único caminho pra alcançar qualquer coisa, tá ligado? Exato, é, é. Então, tipo, assim, quando você sai da escola sem entrar nesse bagulho que você tem que ir. Se você não for, acabou, tá ligado? Então eu falo disso porque eu passei por esse limbo pessoal, tá ligado? A gente tem uma história muito foda que passou por aqui, cara, que é de uma família de imigrantes japoneses e, pra você entender a noção do tanto que é foda, esse cara veio do Japão pra cá e chegou aqui ele não sabia falar português. Ele só falava japonês. Ele não sabia falar português. Então, era um cara que veio sem dinheiro nenhum, sem perspectiva nenhuma e ele ainda não conseguia se comunicar com as pessoas. Olha o tanto que é foda. Aí esse cara foi trabalhar numa lavoura de cana de açúcar e aí ele ficava cortando cana lá porque era um trampo que ele sabia fazer e não precisava dele falar com as pessoas pra isso, né? Só que era uma família grande, com cinco filhos. E ele começou a cortar cana de açúcar, juntou grana e aí eles escolheram um filho da família, um filho e falou assim, ó, pra você eu vou pagar o ensino, né? A gente tudo vai trabalhar pra você estudar e aí a sua obrigação é de formar e mudar a nossa realidade aqui, velho. E aí até o, lembra, né? O vô do Eto? E aí esse cara pegou, formou, conseguiu fazer uma faculdade legal e esse cara conseguiu mudar o... Tirou a família da lavoura, sabe, velho? Sim, é. É por isso que, tipo, realmente o bagulho é o... é o... a faca de dois gumes, tá ligado? Sim, sim. Que você pode se cortar ou não, porque... pra, tipo assim, eu tava ouvindo até o Mano Brown falar isso, mas... o que eu entendo também bateu um pouco assim com o que ele disse, tá ligado? Aham. Pra cada pessoa de origem mais humilde, cada... a pessoa negra de origem mais humilde que consegue uma... uma... ou, tipo, no caso desse imigrante, assim, tipo, uma ascensão pessoal, social no meio que está, existem lacunas que, tipo assim, foram preenchidas por muito sacrifício, tá ligado? Sacrifício esse muitas vezes é... de vida, mano. É uma mãe que passou a vida inteira abdicando a vivência com o filho, ou... um pai, ou... a família que passou a vida inteira abdicando uma vivência e muitos quando chegam no final dessa jornada nem estão pra desfrutar do... do sucesso, né? Que esse coletivo promoveu pro indivíduo e... e aí ficam essas, tipo... essas lacunas, tá ligado? Por isso que eu tenho essa questão não é com a faculdade com a educação que nem eu tinha falado é sim com... com a maneira que ele é imposto, tá ligado? Com a maneira que é colocado. É tipo... você pega uma pessoa que... que tem a oportunidade de entrar na faculdade porque... tem um amigo meu lá de Itaim também que o pai dele falou, mano... você não vai precisar se preocupar com nada de trabalhar eu vou pôr comida na sua mesa tá ligado? Só que você tem que se formar, mano você tem que ter as melhores notas você tem que passar tem que pegar a bolsa pá... E aí o mano foi lá e realmente fez tudo isso tá ligado? E aí, tipo... a gente sempre contrapôs muitas ideias sobre isso, né? Sobre, tipo... a questão de chegar e tal de uma maneira nessa posição e tal eu falei pra ele mano, você sendo um cara pretão de quebrada isso é um bagulho grandioso, mano e foda tá ligado? Isso é um bagulho que tipo assim transcende a ideia que a gente tem sobre a expectativa tá ligado? Que é criada e que tudo se impõe sobre a gente só que também, mano quando você chega nessa posição é muito fácil você cair naquele chaveco de que tipo se você tá aqui e os outros não estão é porque os outros não é foda que nem você tá ligado? Sim Tá cada vez mais difícil, cara Tá difícil pra caralho Acasos e acasos, né, mano? Tipo assim eu falo pra ele mano, o sacrifício que sua família fez por você é um bagulho lindo demais, mano só que tipo assim por exemplo não tô não tô querendo me vitimizar aqui com você porque nós dois temos a mesma condição a mesma cor e na vida a mesma origem mas mano o meu pai não trampou pra pagar pra eu só estudar ninguém virou pra mim assim e falou assim mano, você tem que só estudar é só essa a preocupação eu sei que pela minha mãe ela teria feito só que quando eu era menor eu já peguei a visão que eu tinha que trampar, mano você saiu de casa cedo pra aliviar pra sua mãe, né, mano entendeu? eu trampo desde os 12 anos de idade, mano então você tem que entender que às vezes eu falando com ele essa questão até de tipo política de cotas e tudo mais que ele não se posiciona tão a favor mano, você tem que entender que a realidade por mais que a gente esteja parecido dentro de uma casa cada um tem um mundo, mano tá ligado? então tipo assim você seguiu por esse caminho e deu certo parabéns, mano abra caminhos pra que outras pessoas possam seguir por esse caminho e dar certo só que entenda que tipo assim não vai ser pra todo mundo e não é porque a pessoa é ruim não é porque a pessoa não se esforçou se fosse falar por esforço mano era pra minha mãe tá morando em Miami já que ela se esforçou pra caralho eu aposto que ela se esforçou bem mais do que pras pessoas que ela trabalha que muitas vezes herdou tudo que tem tá ligado? ela se esforçou pra caralho mas a questão é que o caminho dela foi outro, mano tá ligado? o meu caminho tá sendo outro o seu tá sendo outro o seu filho vai ser outro e é assim que a gente vai construir na ideia de sociedade não é um padrão então tipo quando eu saí da escola isso se impôs como um padrão pra mim tá ligado? e aí era isso que eu não aceitava era esse bagulho que tipo eu ficava não tô conseguindo, mano não é pra mim e tal eu vou trabalhar e aí eu fui conversar com a minha mãe falei pra ela assim ó mãe eu não não me encontrei assim tipo em faculdade que eu quero fazer e tal e tudo mais eu posso pensar alguma coisa mas eu queria tirar um ano pra sei lá, meu buscar uma coisa nova pra mim e eu já tava em mente que eu queria batalhar pra caralho tá ligado? só que eu não sabia como falar pra minha mãe falei caraca como é que eu vou falar pra minha mãe que eu saí toda a noite de casa eu quero viver disso sem perspectiva nenhuma mano tá ligado? tipo quem é das batalhas sabe o que eu tô falando até hoje é foda você tá nesse meio em questão financeira mano tá ligado? eu entendo que tipo assim eu sou um caso em um milhão mano hoje eu luto pra que essa realidade mude mas você tá mudando essa realidade cara é isso essa minha meta tipo assim eu falo que eu hoje sou um caso em um milhão porque amanhã eu já não quero ser um caso em um milhão amanhã eu quero que sejam 10 casos em um milhão depois vai ser 20 depois vai ser um milhão de casos em um milhão tá ligado? essa é a meta que tipo eu busco promover a mudança do cenário geral tá ligado? tipo da maneira que eu mentalizo e espero que as coisas fluam e acredito que tão caminhando a passos pra fluir tá ligado? você sabe cara que eu tava falando com o Léo e falei com o Ale também quando eu pedi pra ele conseguir você pra gente aqui eu falei pô Ale traz o Big Mike aqui quer trocar uma ideia com ele e tal e nesse dia eu tava falando com ele e falei não você tem que vir também porque você é foda pra caralho eu acho foda pra caralho o rolê que ele tá fazendo com vocês é muito foda e tal e aí começou a me contar uma parte da história dele do Ale do vô dele do tia avô dele que os caras mudou os caras mudou um país os caras participaram da Tropicália os caras poeta fodido eu tenho uma tia minha que é poeta na família e eu fui trocar uma ideia com ela falei assim ó aqui ó o Augusto Campos tal e ela falou nossa esse cara é tudo foda velho esse cara é tudo foda e aí cara e aí eu vindo pra cá pra São Paulo aqui né dentro do cá pensando nisso falei velho quando as coisas mudam você não percebe eu sei que tá vivendo aquela parada você não percebe que tá tendo uma mudança mas daqui 30 anos daqui 20 anos daqui 40 anos você olha lá atrás cara e você fez um trem tão fodido que você entra pro livro velho sim você começa a ser lembrado com efeito manada né cara e a probabilidade disso rolar com vocês é muito grande sim é muito grande sabe que rolou já com os avós dele vai rolar com ele né tem o irmão dele que é foda pra caralho também e agora esse rolê que tá fazendo com vocês é um bagulho doido eu não tenho dúvida cara eu não tenho dúvida que isso vai entrar pra história assim sabe que isso vai ser falado eu fico feliz pra porra escutar essas percepções de quem tá de fora também tá ligado porque cara eu tive essa conversa com a minha namorada ontem tá ligado sério sobre o impacto assim magnitude que a gente promove sem perceber tá ligado e tipo assim eu falei pra ela ontem assim tá ligado eu falei pô meu eu fui o primeiro cara a ganhar o doido de MC nacional na história de São Paulo tá ligado e foi muito difícil não só pela competição mas é eu eu sempre a vida toda tive essa consciência de que tipo o padrão a ser seguido nunca se enquadrou a mim assim questão de figura tá ligado a sociedade por si só cria seus padrões suas réplicas de comportamento de exemplo que a gente tem que seguir replicar pra ser bom ou pra ser ruim tá ligado só que é quando eu comecei a ficar maior eu entendi coisas que agora eu vou entrar até num num ponto muito tipo pessoal assim que eu nunca abri tanto assim pra pra falar sobre isso mas não é segredo pra ninguém pra nenhuma pessoa que tipo o padrão de beleza da indústria do pôster do fã-clube não é um cara como eu tá ligado não pra aquela rapaz não pras pessoas que movimentam essa parada que tipo assim fazem aquilo rodar de maneira mais ativa tá ligado o meu padrão de beleza não é tipo assim tem uma brisa que eu tava vendo que por exemplo o rap nos Estados Unidos sempre foi visto como coisa de bandido até por exemplo o Eminem virar pôster das menininhas tá ligado virar a capa da capricho tipo eu sou um cara que aos olhos de muitas coisas que se carregam pela pela minha como eu posso falar pela minha origem tá ligado eu nunca fui o cara que foi o foco do padrão tá ligado então pra mim era muito difícil me enxergar dentro das coisas aí que volta aquele lance da autoestima que eu falei pra vocês lembra tipo assim era muito difícil tipo ter autoestima de me sentir incluído em algo sendo que eu não via ninguém como eu fazendo assim não fazendo música fazendo arte mas naquele naquele meio ali as pessoas que faziam não eram abraçadas tá ligado e aí eu tava falando isso com a minha mina ontem eu falei pô mano é muito estranho eu ganhei essa parada mas eu não me vejo muito na nos em alguns meninos que tão aparecendo aí mais novo fazendo mas caraca eu sou uma parte importante desse estrado tenha noção disso a minha mina falou você não vê ninguém parecido como você eu falei nessa escala que eu tô falando não eu falei pois bem ninguém tava vendo aí de repente apareceu você pra quem que você acha que as pessoas que você queria ver vão olhar agora aí eu falei caraca mano é verdade tá ligado às vezes a gente tá pra se tornar a figura que a gente tá buscando tá ligado e tipo assim isso aqui ontem mano abriu minha mente de maneira que eu falei assim porra mano às vezes tipo assim eu só tô achando que não tem ninguém ali pra se identificar comigo mas às vezes é eu que não tô vendo tá ligado o que tá acontecendo e talvez eu não vou ver nem agora talvez vai ser daqui um tempo mas mano nada que é feito tipo assim se apaga dessa maneira não um feito como pra mim foi o grandioso porque como eu falei eu nunca fui o cara da da imagem da do consumismo que essa galera coloca de padrão de beleza e tal sou um cara pretão e gordão do meu jeito que uso roupa larga tá ligado mano várias pessoas infelizmente subjugam a gente pela aparência até no meio que a gente acha que vai tá acolhido até no rap mano tem gente que tipo que é preconceituoso com a nossa estética no rap tá ligado que consome as batalhas que vê as rimas só que é pra tipo assim pra gerar é pessoas parecidas com ela tá ligado hoje tipo eu tenho noção que muitas pessoas que consomem assim principalmente as batalhas de rimas por uma forma de entretenimento são pessoas que são aquém da minha realidade tá ligado que não tem nada a ver mas também tem aquelas pessoas que tem a ver sacou e tipo sentir que você representou e que vai representar por algum tempo até abrir o espaço pra surgir pessoas que tipo podem se se enxergar em você é que é o bagulho doido tá ligado tipo assim quando eu cheguei em questão de padrão de não em padrão mas em questão de rima de inspiração me inspirava em muitos caras mano mas querendo ou não eu nunca vi um tipo eu nunca vi um cara assim com a minha aparência é tipo ganhando grande destaque tá ligado então eu me senti tipo assim caraca parece que não importa o que eu faço que tudo vai ficar mais quem vai levar os louros são pessoas que tipo tem a estética que agrada só que hoje eu consigo compreender que tipo porra mano quem sabe um moleque que tá vendo minhas batalhas agora e pensando caraca mano Big Mike parece comigo tá ligado eu quero é ter um cabelo desse eu quero ter um cabelo assim mano e daí que eu sou gordão tá ligado quero usar uma roupa dessa quero usar uma roupa dessa então tipo ontem tendo essa conversa com a minha mina eu entendi que tipo tem coisa na gente que a gente tem que conservar pra que outras pessoas se enxerguem ali também tá ligado e aí eu fiquei caraca é mesmo mano às vezes eu tô buscando um bagulho que eu acabei de me tornar e eu nem tá ligado e esse bagulho é louco pra mim é um bagulho que tipo mexe com a minha cabeça do jeito que eu tô louco é muito louco isso aí até porque você tava contando aqui a galera não tava a gente tava aqui trocando uma ideia você falando mano que você passa nos lugares todo mundo já te conhece tipo assim é pô mano e tem gente que é do cenário junto igual com a mesma relevância que tá junto e não é conhecido ainda porque não tem o estereótipo porque não tem tá vamos pensar que existe um padrão pra cada situação sabe ah o jogador de futebol tem que ser assim o cantor tem que ser assim o médico tem que ser assim cara não tem o que a gente precisa e existe são de referências e quando você vira uma referência mano todo mundo vai buscar porque às vezes não tem é é o que você falou você tá buscando uma coisa que talvez seja você mesmo é exatamente é isso que é a realidade eu caí eu caí nessa ideia ontem a minha mina foi só me dando uma pada né nisso daí que eu tava buscando e eu tipo percebi caramba mano é verdade isso que você tá falando tá ligado aí ela pegou e falou outro bagulho pra mim que é foda tipo assim às vezes sabe o que é também você tá buscando referência pro filho e você tá sendo pro pai só que o pai não tem tempo de criar uma conta no instagram pra te mandar uma mensagem talvez por isso que você não se sente tão acolhido como outras pessoas que você acha que tem mais número que tem mais isso que tem aquilo mano não importa isso o que importa é o fato tá ligado número ela falando tudo isso número sobe e desce mas e a história quem apaga quem foi o primeiro campeão nacional de São Paulo ela falou isso pra mim tá ligado pô sua mina é cabeça pra caralho hein velho oi sua mina é cabeça demais ela é sensacional essa mina aí meu Deus do céu eu acho que é aquele lance das pessoas que faz a gente ser melhor do que a gente pensou que ia ser um dia tá ligado tipo pô mano me levanta pra caralho a gente tá junto aí vai fazer quatro anos agora em abril quatro anos quatro anos tá enrolando a moça já dá pra nossa pior que ela vai ver isso daí ela vai falar tá vendo todo mundo ver mas eu vou te falar uma coisa assim logo logo você sabe se eu puder te ajudar nesse momento eu sou muito feliz também sou muito bem casado total realizado mas eu demorei doze anos caraca é mesmo valeu muito se fosse menos talvez a gente não tivesse também eu fico falando meu namorado ela fica doido os amigos meus que casaram agora tava sete anos namorando não fulano tá sete anos namorando nós tá quase ela achando não sei o fulano não não sei o que vai me rolar não o Robertinho Highlander é um dos mais fodidos nesse quesito deixa eu te contar me fala aí que eu fiquei muito eu achei muito legal cara porque agora você contou parte do que aconteceu você acabou a faculdade pra viver realmente da batalha foi e como é que foi ter essa primeira grana pra você sabe virar pra cada um no natal e falar assim pô vou te dar um presente que agora eu tenho a condição mano acho que foi uma das maiores sensações de realização que eu tive na vida foi isso daí tá ligado antes do nacional antes de tudo porque a minha mãe ela sempre foi uma pessoa que ela sempre foi muito temerosa em relação a mim meus irmãos tal porque se preocupar mesmo né mas ela nunca deixou de me apoiar em nada mano quando eu tive essa conversa com ela mãe tipo eu já trabalho desde os 12 anos com um monte de coisa que eu não gosto posso tentar fazer uma coisa que eu gosto em 2018 falei isso pra ela tá ligado ela falou vai e faz é isso que você quer pra sua vida eu falei mãe eu não sei o que eu quero pra minha vida ainda vou ser sincero com você eu sei que eu quero te ajudar te dar uma casa e ter dinheiro é isso que eu quero pra minha vida eu não sei como é que eu vou chegar lá mas eu vou ela falou pra mim o que você quer fazer eu falei ah mãe eu tô gostando muito de batalha de rima batadinha meu filho falei não é mãe o negócio é legal e tal ela falou então faz o seguinte faz do seu jeito aí tipo eu peguei porque eu já tava pensando comigo assim eu realmente falei né pô mano eu trabalho faz um tempinho já com as coisas que eu não gosto eu acho que eu podia abrir um ano pra tentar uma coisa que eu gosto né e aí eu vejo no que deu mano se lá na frente der errado pô tem 18 anos mano não acabou minha vida tá ligado é você ainda tem tempo né tava pensando no ano 2018 aí mano só que tipo assim ir pras batalhas tem um custo que é a passagem muitas vezes a gente pulava com a traca corria de guarda dormia na rua muitas vezes tá ligado pra poder tá ali participando e não tinha perspectiva de tipo assim a perspectiva mais da batalha era mais um lance de tipo você conseguir ganhar um nome pra você soltar suas músicas e tal mas eu nunca eu não tinha nem música pronta mano nem pensando nem escrevia música nada tá ligado meu bagulho era rimar sempre gostei de rimar e só que tipo assim eu pensava que ah mano talvez isso daqui não me dê um futuro mas é um bagulho que eu tô sentindo que eu preciso fazer agora porque tá me fazendo bem pra caralho tá ligado no meio de tudo todo esse bagulho vou pra faculdade não vou escola pá isso daí tá me fazendo bem e aí mano aconteceu um bagulho muito louco mano eu tava trampando no cartão de todos pá e só que aí eu pensei assim mano eu tenho que tipo se eu vou me dedicar pra esse bagulho eu tenho que sair desse trampo porque eu não consigo me dedicar pro bagulho 100% e aí saí do trampo mano que eu já não queria sair também que tava uma bosta aquele trampo lá tá ligado olha a exploração do cara aí aí falei pra minha mãe mãe saí do trampo tá tá bom então tá ela já tava tipo assim conseguindo recuperar recuperou na verdade lindamente a questão dos trabalhos dela lá tal mas mesmo assim eu me via sempre na obrigação de ajudar em casa né mano tipo pô quando você pega esse bagulho de responsabilidade pra você você não você não larga mais mas aí eu falei não eu vou me permitir tipo viver esse bagulho um ano assim que eu que eu tô amando fazer porque chegar lá na frente eu não quero me arrepender e virar e falar que eu não não tentei né pá e aí mano eu achei dois vales de transporte que era da empresa que o meu pai trabalhava muitos anos atrás um cartão bom e um bilhete único tá ligado meu pai tinha voltado da Bahia eu tinha retomado a comunicação com ele e aí tipo como minha mãe tava em outro casamento eu passei a morar com meu pai tá ligado tipo a gente passou a dividir aluguel tudo mais e aí meu pai ele começou não tinha trampo mas começou a trabalhar perto ele falou ó pega esses cartão de transporte aqui pra você você usar aí sei lá o que você for fazer não vou usar mais que aí eu não vou usar mais eu não sei se tem saldo aqui se tiver pode ficar pra você aí eu falei assim porque eu achei né eu mostrei pro meu pai eu falei o que é isso eu falei na época eu trabalhava aí eu fui lá no terminal de Cotia cara nunca vou esquecer esse dia eu fui lá no terminal de Cotia descrente que tinha dinheiro né eu falei ah mano esses cartão aqui tem anos aqui tipo não tem nada e eu precisando da grana pra ir pras batalhas mano não tinha grana não tinha grana pra ir e era muito arriscado ficar pedindo carona pro Lanca Traca que uma hora dá errado né mano tipo assim como deu várias vezes errado mano na hora que eu encostei o bagulho na maquininha assim tinha grana tinha 800 reais mano cara tinha 800 reais mano 800 reais e quando eu fui consultar o bilhete único tinha mais 300 conto mano não aí eu peguei e falei meu Deus é você falando negão vai negão vai pra cima desse bagulho aí e eu falei meu Deus do céu mano tem 1.100 reais aqui de passagem velho vou conseguir pra batalha pra porra sem gastar dinheiro de passagem que mano aí eu comecei a tipo ir pras batalhas pra caralho tá ligado passando cartão passando cartão salvava uns amigos que não tinha passagem e mano aí tipo quando eu percebi que depois de muito tempo porque eu ia em batalha todo canto de São Paulo mano eu batalhava em todo canto de São Paulo sete dias da semana tá ligado eu tava em batalha todo dia e aí eu comecei a ganhar porque comecei a melhorar ganhar nível e comecei a ganhar e nessa época a batalha da aldeia tipo já era uma batalha grande já era uma batalha que dava visibilidade e eu pensava nossa mano eu tenho vontade de rimar na aldeia tá ligado e eu sei que pra mim vai ser importante rimar na aldeia só que tem caminhos a percorrer antes disso então tipo você não pode chegar chegando é tipo na verdade você pode assim só que na época como é que funcionava tinha oito MCs do ranking e tinha oito MCs pra sorteio só que dos oito MCs que era sorteado tipo tinha 160 MCs querendo sorteio tá ligado então a chance era mínima mano tá ligado eu penso assim eu preciso eu preciso fazer os caras me enxergar assim nesse sentido e como é que eu vou fazer isso eu vou ganhar batalha mano quero ganhar batalha pai fui batalhando batalhando e aí foi a época que eu comecei a rimar no trem também tipo assim pra segurar uma moeda né eu falei pra minha mãe ah mãe agora eu já tenho um trampo de novo ela falou tô rimando no trem o que que era a rima no trem é tipo chegar pro passageiro você faz umas rimas pai vai passando o boné eles vão botando a moeda lá pá caraca então eu saia de manhã isso eu saia de manhã de casa passava o bilhetinho lá entrava no trem pá já ia fazendo o do dia você viu o cara já chegava e já mandava já mandava as rimas pá e o pessoal ia fazendo vários vagão e tem que ser uma rima mais engraçada assim é tem que ser uma rima de entretenimento o cara entra na onda e você não pode humilhar o cara igual na batalha não não aí era mais uma rima assim de descontração né porque tipo tem uns caras aí que faz esse bagulho há muitos anos aqui em São Paulo tem um coletivo aí o Trenclan tá ligado os caras é foda no vagão mano é foda é de praia Cauã na época que tá fazendo acho que ele ainda faz o salvador da rima é que a batalha já tipo assim já deixa o clima pesado e o time do trem é o seguinte abriu a porta o bagulho o bagulho é o seguinte tá ligado salvador da rima sim então ele rimou muito no vagão mano e pouca gente sabe tá ligado a gente tipo a maioria dos MC eu não sabia né a maioria dos MC a gente tudo foi pro vagão mano pra fazer o ganha pão pá tá ligado como as batalhas tipo não dava o retorno né que tinha que fazer que tinha que fazer tá ligado e aí mano ia passava o cartão lá fazia o vagão e de noite ia pra batalha aí todo dia assim tinha vez que eu ia três batalhas no dia nossa tá louco pegava sábado mano sábado tinha tipo ia pra batalha do Sena aí depois ia pra batalha do Ipiranga e de noite tinha batalha do Santa Cruz tá ligado papando tudo ganhando tudo é tipo perdi alguns ganhava outros mas eu comecei a ganhar bem tá ligado era isso que você queria era isso que eu queria mano e eu já postava toda a folhinha ó ganhei pra batalha e eu comecei a ganhar a ganhar muito e aí tipo comecei a ser chamado pra outras coisas importantes assim também ganhando vaga e tal assim tipo sons da rua pá 2018 foi o primeiro ano que eu batalhei efetivamente em São Paulo e aí eu batalhei a primeira vez na batalha da aldeia pá batalhei bem mas perdi na segunda fase aí depois levou muito tempo pra eu batalhar de novo também tipo foi um processo bem demorado tá ligado mas nisso eu já tava batalhando em outros lugares e aí mano eu o que aconteceu primeiro eu fui batalhar no sons da rua que é um evento anual que tem aqui em São Paulo que é grande pra caralho tá ligado inclusive ano passado eu perdi na final de novo pá e nesses sons da rua aí mano eu fui batalhar lá que eu já achava foda porra batalhar num evento que vai ter racionais tá aí de vários caramonstros do rap caramba né puta que pariu mano e ainda ganhavam uns cup noodles lá que eles patrocinavam tá ligado os bagulhos lá ganhavam a roupa era da hora o bagulho aí eu pensei assim mano bagulho foda já grandioso e eu tô abreviando muitos elementos aqui pra não esticar demais também tá ligado sobre muita coisa mas vamos vamos pegar a história e aí podia o racionais chamar pra rimar lá no palco não então tipo assim essa batalha de sons da rua funcionava assim chave de 16 MCs os 4 semifinalistas rimavam no palco principal caralho já tava ensandecido né mano eu falei porra tá louco aí mano eu perdi na primeira fase de 2x0 mano você acredita pro moto nossa sacanagem tomei 2x0 na primeira fase aí eu falei nossa mano e aí começou a chover lá de zero oi? de zero de zero apanhei feio arrebentaram tá ligado aí eu fiquei mó triste mano fiquei boladão pai começou a chover lá dá umas ventanias falei ah mano vou lá pro Santa Cruz vou tentar uma vaga no sorteio lá tá ligado aí eu fui pro Santa Cruz esse dia fui campeão de Santa Cruz aí eu lembro que na outra semana foi a primeira vez que eu rimei na aldeia tá ligado e aí mano tipo assim foi passando esse tempo pá e aí chegou a época das seletivas regionais pro nacional né mano em 2018 isso e mano pra mim eu só queria tipo batalhar no regional só que eu pensei ah você é uma experiência da hora mano acho que isso daí é pra MC que tá mais mais experiente tudo mais pá aí eu ganhei uma vaga pra seletiva pro regional que ia ter porque a etapa de classificação aqui em São Paulo ela é meio complicada geralmente tipo se é o MC você vai numa batalha de rua aí você consegue numa pré-seletiva você consegue vaga pra uma seletiva que vai valer vaga pro regional então eu consegui vaga nessa pré-seletiva na batalha do Butantan tá ligado certo só que aí o que aconteceu a pré-seletiva da batalha do Butantan ia ser uns dias mais pra frente e aí nesse meio tempo eu colei na batalha da leste mano esse dia que eu colei na batalha da leste é a chave já tava fechada porque era a seletiva direta pro regional então tipo ganhou já tava em um regional tá ligado o galera tudo queria ir nessa então isso é um atalho já era uma seletiva fechada já os caras que os caras que tava batalhando eram os caras que ganhou vaga não tinha sorteio tá ligado e eu colei pra assistir o Apolo que o Apolo ia participar eu falei não vou colar lá com você depois eu andava pra Santa Cruz aí mano esse dia o Mota por algum motivo não foi tipo assim ele faltou e tinha uma vaga pra sorteio tá ligado e tinha uns oito MC lá que foi tipo só pra assistir a vaga ficou entre esses oito e eu fui sorteado mano nossa mano bagulho louco aí ganhei o bagulho ganhei a seletiva do regional ganhei o Aleste ganhei o Aleste que valia a vaga pro regional tá ligado aí eu falei carai tô no regional mano eita porra que já fiquei feliz pra porra tá ligado falei nossa tô no regional pá aí mano chegou o dia do regional antes do regional tem o chaveamento que mostra que o o regional ele é em várias regiões CPB, MC organiza hoje tem até mais regiões mais regionais mas na minha época acho que aqui na região metropolitana era quatro regionais ou era dois não lembro até acabou mas na minha época tinha esse lance que era tipo tinha um regional que ia rolar em Santo André no ABC Paulista tá ligado e tinha um regional que ia rolar em Baruiri na Batalha da Aldeia aí mano eu fui eu caí no regional de Baruiri eu falei nossa tô fudido só monstro na chave eu só vou pra fazer presença mano porque eu não vou ganhar o bagulho tipo já era isso que eu queria mesmo mano tinha Kant LC Refel HJ os caras mais cascudos da época mano falei é esse daqui pra mim vai ser só a experiência ainda que era só o primeiro oi era só o primeiro era a minha primeira tá ligado regional era a primeira vez primeira vez primeira vez contato com o nacional assim e tal aí mano chegando lá no regional rimei passei a primeira fase passei a segunda fase aí na semi eu trombei o HJ e tipo assim esse regional classificava dois o finalista e o campeão aí consegui ganhar do HJ aí eu falei puta que pariu tô no estadual mano tô no estadual fiquei doido falei que mano meu primeiro ano de rime aqui estadual não é possível mano mas tipo assim mano o ano né velho primeiro ano mas também você tava tipo saia de um tem que preparar tem que preparar tem que preparar você bitolava assim na batalha no dia antes o preparo assim sabe sei lá eu queria tipo assim eu ia pra muita batalha porque eu queria melhorar mas não era necessariamente pro regional eu só queria tipo eu só juntei duas coisas que eu gostava de rimar pra caralho era obcecado e eu queria ficar bom bonsão tá ligado na rima e aí eu comecei a tipo melhorar e aí quando veio a época do regional mas só batalha mas só batalha pra ficar bom ou você consegue treinar em casa assim pra batalha mano então esse lance eu acho que é muito muito mais da pessoa tipo pra mim o que sempre funcionou foi ir pra batalha eu vou pra batalha desde quando era ruim mano de rima então tipo eu aprendi tomando na cara mas desde quando eu era ruim o primeiro que foi ganhou depois eu mostro o vídeo pra vocês tem um vídeo no youtube da minha primeira batalha mas eu peguei eu peguei a jogada tipo assim é a história do galo branco e o galo preto tá ligado nessa história não eu não sei você fala assim desde quando eu era ruim o cara vai fazer uma aposta chega lá na aposta de galo e fala assim qual que é o galo bom aí o cara fala assim é o galo branco aí o cara vai e aposta tudo no galo branco e o galo preto vem e arrebenta o branco ganha fácil o cara falou o cara falou que o branco é bom e falou assim ruim é o outro que bate entendeu então você desde quando você era ruim você já ganha não desde quando eu era ruim você já ganhava as paradas né você já entrou ruim já entrou batendo pra caralho já entrou batendo geral você foi ruim é tipo assim eu já comecei com o pé direito é mas eu ponho pra porra também tá ligado é os bônus e os ônus né mano nossa já tomei umas surras feias também nós desde quando tipo assim eu sabia que eu não tinha um nível pá eu queria melhorar a pá só que eu não pensava em regional pra mim era um bagulho tipo eu só falei ah mano eu queria batalhar no regional esse ano só isso mesmo quando eu cheguei no estadual mano e esse dia a final foi eu e o Kant o Kant foi campeão regional nós dois foi pro estadual aí eu falei carai não acredito que eu tô no estadual e mano a primeira vez que eu colei na aldeia assim pra assistir você é louco tirei foto com o Kant acho que o Fael com o Cris era fãzão dos moleques tá ligado primeira vez que eu colei na aldeia tirei foto com todo mundo mano sempre fui fã e aí mano consegui tipo me classificar pro estadual num bagulho que eu assistia pra mim foi é né tá ligado foi um bagulho muito grande assim pra mim foi demais mano e aí eu voltei pra casa com esse sentimento já imaginando que no estadual eu não ia arrumar nada né ah mano não sabia o que tava preparado pra mim não cara aí caraca chegou o dia do estadual eu tava muito feliz pra rimar eu não queria nem saber tipo se eu ia ganhar ou perder eu só queria rimar pra caralho eu falei pô tô no estadual mano e isso eu já tinha rimado nas aldeias aí quando eu cheguei no estadual foi o que eu falo que eu acho que eu li a notoriedade mais foda mesmo né porque todo mundo tipo por eu batalhar em vários cantos de São Paulo muita gente me conhecia mas era mesmo low profile tá ligado meio low profile assim tipo era mais um underground das batalhas que eu me conhecia a internet os bagulho conhecia os caras que já eram mais estourados né e aí mano cheguei no dia do estadual mano consegui ser campeão estadual mano tipo assim fase por fase trombei o cante na semi trombei o grafite na segunda WM na primeira na final jornal que foi o mano lá do interior que surpreendeu também aí eu falei assim mano como assim mano campeão estadual mano tá ligado tipo aí eu acho que virou a chave pra mim tipo foi quando eu percebi que os meus sonhos podiam me levar muito longe tá ligado foi sensacional mano e aí eu fui disputar porque nessa época o nacional não era assim tipo o campeão estadual não ia direto pro nacional tinha uma fase de grupos tô ligado de quatro de quatro de estados né no nosso caso nossos estados eram São Paulo Minas Rio Espírito Santo e aí eu perdi pro Neo na semifinal tá ligado aí não cheguei pra grande final do nacional foi pra pra fase de grupo aí tipo eu me senti mal um pouco porque eu não soube tipo é deixar aquele sentimento bom de tipo pô mano primeiro ano de rima você tem que ser grato que você foi campeão estadual você é louco primeiro ano assim de rima que eu falo em São Paulo tá notoriedade tem MCs grandiosos aí que não conseguiram chegar só que eu carreguei muito hate assim porque a minha batalha com o Kant foi bem polêmica tá ligado tipo teve muita gente que falou que eu perdi teve muita gente que achou que eu ganhei então tipo não você ganhou é mas tipo assim nesse sentido dividiu muito a opinião e aí a corda arrebentou um pouquinho pro lado mais fraco que o Kant tipo assim ele já era um MC um pouco mais conhecido mas qual que é a sua opinião assim você consegue ter uma opinião própria disso aí sim eu acho que essa batalha aí é aquele famoso impasse que tipo assim quem ganhasse tava justo tá ligado se eu perdesse pro Kant eu não ia achar uma injustiça não muito pelo contrário tipo ficaria muito feliz por ele também tá ligado por ele conseguir chegar lá porque ele é um moleque zique esforçado sempre foi correu atrás esses bagulhos tá ligado mas você vê que os dois mandou bem pra caralho e nós fez acho que a melhor batalha do dia tá ligado e aí mano tipo muita gente acha que ele ganhou muita gente acha que eu ganhei injusto só que tipo é hoje eu consigo compreender que eu só colo pra rimar mano as outras coisas que acontecem por fora nem eu nem o Kant tinha poder disso a gente tava ali pra rimar dois sonhadores que tava por igual então se tipo na época eu carreguei aquilo como um peso muito grande tipo eu fiquei pô mano agora eu tenho que ganhar senão todo mundo vai ficar me criticando e aí aconteceu que na semifinal que eu batalhei com o Neo muita gente falou que eu perdi a batalha injustamente e aí todo o hate que tava em mim converteu pro Neo aí eu comecei a pensar mano olha como esse bagulho é de filha da puta você não pode preocupar com o hate se você preocupar com o hate você tá fudido tá ligado parece uma praga que vai passando de pessoa pra pessoa que as mesmas pessoas que tão tava me linchando semana passada agora tão linchando mano velho e eu não quero isso pelo amor de Deus mano tá ligado se eu achei que eu ganhei ou que eu perdi mano não importa tá ligado tipo isso é uma opinião que eu posso falar publicamente mas eu também posso guardar pra mim mano e outra tipo é normal ganhar perder batalha todo mundo não é porque você ama o MC demais que ele não vai perder pra ninguém as pessoas tem que começar a entender isso batalha de rima é uma competição vai ter dia que o cara não vai acordar no dia dele vai ter dia que você vai acordar bem mas o cara acordou melhor tá ligado e abraço mano e aí tipo eu postei até uma foto com o Neo na época lá no Facebook tá ligado pra mostrar que tipo não tinha recentemente nenhum da minha parte e que eu desejava muito que ele fosse campeão também do nacional e foi isso tá ligado tipo eu eu tipo o Kant também quando rolou essas polêmicas comigo ele nunca se posicionou contra mim assim falando não ganhou roubado mesmo na verdade ele se pôr nada dele é ele tipo assim falou não mano quero que o Big Mike ganhe o nacional pá sempre tipo mas é isso né mano é isso mano só que infelizmente tem pessoas que toma isso por outro lado tá ligado transforma o espetáculo em um bagulho zoado tá ligado é porque o Bottec tipo é um entretenimento e todo mundo tem uma participação disso aí sabe e é acho que nunca você vai conseguir ser unânime assim na opinião da galera sabe sim é que eu acho que as pessoas tem um que vai prender pra um lado outro que vai prender pro outro o que é pai é o cara sei lá dependendo do tipo do ataque do tipo do hate é que as pessoas não sabem lidar com a com a opinião dividida né mano nem um pouco é muito difícil tipo nós três estamos aqui na mesa trocando ideia três pessoas com três vivências diferentes vai chegar uma hora que nossas pontas vai se contrapor o que eu vou fazer eu vou levantar e falar então você fica aí com a sua opinião que eu vou embora jamais não é isso isso aí vai fortalecer o que tá ligado mano tenta entender a perspectiva do outro cara pra mim a hora mais legal do podcast é a hora que a gente se depara com opinião diferente eu também pra mim eu acho foda eu acho do caralho assim sabe eu acho que não faz sentido nenhum a gente tocar essa ideia e ter opiniões 100% iguais sabe até porque a gente vai entregar pra quem tá ouvindo entendeu pro cara falar assim pô e já aconteceu outros negócios muito foda assim sabe é surreal se for te contar mas é vamos lá já aconteceu da gente levar um deputado bolsonarista e a galera que tava no chat tudo ficar assim pô esse cara aí é de esquerda esse cara é de esquerda do mesmo jeito da gente no mesmo dia isso é um ótimo exemplo no mesmo dia a gente a noite levou um cara líder do MST pra trocar ideia com a gente e a galera do chat tudo começou bolsonarista caralho mano olha isso tá ligado eu acho foda dois extremos eu acho foda tipo assim como eu falei pra vocês desde o menor eu gosto do debate mano mas não é pra provar que eu tô certa porque eu acho que o debate fortalece mano a gente sentar aqui trocar opiniões diferentes conversar por pontos de vistas diferentes não vai fazer nada além de fortalecer e nutrir a perspectiva de um do outro sobre algumas coisas vai ter coisa que a gente vai concordar e vai ter coisa que a gente vai discordar mas agora eu tô sabendo das suas ideias tá ligado exato você já tentou ir num campeonato de debate já? já chegou em alguma vez? nunca foi é bem foda eu acho que deve ser foda porque eu acho que pro debate mano você tipo assim por mais que eu sou um cara que eu falo bastante de muita coisa eu não sou 100% aprofundado em tipo assim nossa tem um bagulho que eu tenho 100% de domínio até bagulho de batalha de rima tem coisa que eu sei que eu tenho que aprender ainda mas sabe o que é foda do debate? a hora que você cai numa parada que o cara fala assim Big Mike agora você vai debater e seu papel é defender isso daqui só que aí esse papel é você defender algo que você pensa totalmente o contrário entendeu? ah sim nossa velho eu não concordo com nada disso aqui mas foda-se é um debate você tem que defender aquele lado e você tem que ganhar do cara que tá debatendo com você trazendo argumentos sabe concretos foda que a galera olha no final e fala assim porra velho Big Mike ganhou esse debate é isso olha isso que aconteceu comigo acho que quinta sexta série mano a professora de português propôs que essa aula se dividisse em dois pra debater um assunto e esse assunto era legalização da maconha tá ligado? hoje hoje em dia eu sou um cara favorável só que quando eu era menorzão eu sempre fui de lá cristão assim pá então o bagulho sempre foi pra mim assim não é errado é errado é errado é errado então tipo assim eu era muito contra tá ligado? e aconteceu que tipo eu não caí na posição contrária eu caí que eu tinha que defender mas você tava defendendo algo que você acreditava na época por mais que sua opinião mudou hoje na época era algo que você acreditava era um bagulho que eu acreditava só que ao mesmo tempo era um bagulho que pra mim não fazia tanta diferença tá ligado? tipo eu não levava tanto assim eu tinha 13 anos sei lá mais ou menos nunca tinha tido contato nenhum com maconha pra nada eu só escutava as pessoas falando errado é errado é errado é errado tá ligado? pecado pecado vai pro inferno pá e aí mano eu fiquei caraca a professora propôs um debate aí se for pra eu defender a maconha o que eu vou falar de bom na maconha eu não sei só falaram pra mim quem fuma maconha bate na mãe mata idoso faz isso tudo mano o que eu vou falar tá ligado? aí acabou que eu caí no time contra eu falei não agora já tem alguma coisa pra falar pô arrasei no debate caraca mano vou falar pra você que eu detonei no debate pra caralho eu falei assim mano se alguém tivesse me filmado e eu tivesse me candidatado eu tava eleito nossa mano do jeito que o cercadinho ganhou voto esse ano eu tava eleito mas fica assim mano só brincadeira assim eu nunca fui num debate sério assim mesmo tá ligado? eu tenho curiosidade de ver é o poder da oratória né é tem uns caras da oratória é algo que assim né já vi gente falando que no futuro assim o cara vai ter o poder a gente tava falando de filme antes de começar o podcast né é aquele filme lá o livro de Eli você já viu? Denzel Washington ah não vi se acredita é um clássico eu não vi depois você vê isso aí tem que ver porque é essa parada o cara o cara consegue ter um livro que ah é a bíblia spoiler fodido é a bíblia não mas na primeira já fala que é é mas é quem tem a bíblia tem o poder da oratória é o único livro tem o único exemplar da bíblia no mundo inteiro entendeu? todos os livros foram queimados destruídos só esse cara tem a bíblia lá e todo mundo quer a bíblia porque quem tem ela na mão e consegue ter um oratório boa é o cara que vai dominar o mundo ali sabe? então assim você vê o tanto que o poder da palavra é muito foda e você tem muito o poder da palavra você é o cara da rima você fez o debate aí na sexta série ganhou isso é um negócio muito 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 poderoso velho muito é eu também acho mano é um bagulho que a gente tem que saber usar e valorizar mas não tipo assim usar que eu falo é na mais pura das intenções tá ligado? quando a gente fala assim tem que saber usar passa um bagulho que você quer obter uma vantagem pessoal com aquilo quando tipo assim na questão de um debate de uma rima é o que você quer tá ligado? as vezes você gosta mais de Dragon Ball do que de Naruto mas se o cara falar que é o Naruto você tem que falar pra ele que o Dragon Ball vai amassar o Naruto vice-versa o cara fala você gosta mais de nada do que Dragon Ball mas a questão do poder da da oratória assim essa bagulho do filme que eu não sabia é mais foda porque ele é o único detentor da palavra né parece até tipo as histórias assim tal do Cléron antigamente né que torrava as bíblias da galera porque só eles podiam ter acesso né eu acho que tipo assim você ser detentor de uma boa oratória é um bagulho que nem eu falei é difícil você ver um cara que faz isso tipo assim em questão mais de âmbito político falando que tem boas intenções tá ligado? porque o cara realmente ele sabe que ele tem o poder da palavra e sabe que essa palavra é esse poder é valioso nesse meio tá ligado? então tipo assim é foda entender que hoje eu sou um porta-voz de muita gente que não conseguiu se expressar que não consegue mas de alguma maneira olha pro que eu digo e fala mano é isso que eu quero falar tá ligado? então tipo é um peso mas ao mesmo tempo é um bagulho tipo foda porque você entende a responsabilidade por isso que eu sempre falo muito dos MC mano tem responsabilidade no que você fala tá ligado? porque você tá falando por muitos você tá falando por pessoas que se enxergam em você e qualquer deslize mano qualquer deslize você pode jogar isso aí fora tá ligado? eu acho que hoje em dia não sei se hoje em dia na real é o termo correto mas o MC o artista ali o mestre de cerimônia muitas vezes ele não é levado tão a sério como deveria tá ligado? porque mano querendo ou não você é um cara que pega no microfone pra defender uma ideia de uma batalha de rima que parece uma coisa besta Mario vs Luigi mas amanhã você vai ser o cara que vai pegar no microfone e vai passar uma ideia quando a liberdade das pessoas que você a liberdade do coletivo geral pode tá em xeque mano e aí? você tá pronto pra ser o cara da palavra? tá pronto pra ser o cara que vai realmente soltar uma palavra que vai mudar tudo mano tá ligado? hoje tipo eu vejo que várias pessoas assim no meio das batalhas mano tem esse poder da oratória pra mudar muita coisa mano mas as vezes tipo meio que se conformou com a forma que as coisas são tá ligado? e não usa esse bagulho em prol de uma mudança grande de uma mudança significativa tá ligado? agora o bagulho do debate da batalha de você ter esse poder é o máximo porque tipo eu lembro que quando eu ganhei esse debate aí que eu soltei um argumento assim tipo mano foi um bagulho que agora que você resgatou aqui na minha mente acho que foi um dos bagulhos que despertou a batalha em mim e eu não percebi porque tipo o pessoal tinha falado assim pô mano tem uma pá de coisa aí que fode a sociedade aí e é legalizado o tabaco é plantado ninguém fala nada a bebida aí que o cara pega embriagado o carro aí atropela alguém ninguém fala nada que que não pode legalizar a maconha aí eu no alto dos meus 12 anos de idade eu falei mas aí o erro tá não o que vocês falaram né o erro tá denunciado você já tem um monte de coisa ruim aí liberado você quer liberar mais uma aí todo mundo da sala ficou eita porra aí encerrou o assunto mano primeira batalha aí encerrou o assunto eu dei um fatale de um debate meu povo big mark caramba já tem já tem o demônio solto você vai querer soltar os amigos mano qual que é e eu aqui não vê que suas ideias de maconha não não sei o que tá vendo porque eu falo que o bagulho do hip hop fez eu me reconstruir com muita coisa tipo hoje eu sou um porra hoje eu sou um homem né eu tenho opinião sobre outras coisas totalmente diferentes que eu tinha mas dessa experiência de debate assim acho que foi um bagulho que eu até caraca mano olha que bagulho louco eu nunca tinha percebido isso me carregou pra esse bagulho e eu não não saquei tá ligado mas é outra coisa que rola também que é legal assim antes de falar que a gente muda de opinião também o tempo todo tá ligado é a gente transita muito né isso é um negócio foda assim sabe até voltando um pouco assim e não querendo te criticar tá pelo amor de deus mas você tem 23 anos velho você é novão pra caralho sabe você é muito novo muito muito e eu tenho certeza absoluta assim que você vai mudar de opinião muito mais na sua vida assim sabe eu também até vou te dar um exemplo tá essa idade que você tinha eu também não fazia faculdade foi uma idade que eu parei de estudar e falei pô vou só trampar só trampar e só trampava né e trampão CLT mesmo e tal com 20 26 27 anos eu mudei minha opinião falei não eu tenho que fazer uma faculdade tem que fazer uma faculdade peguei e entrei na faculdade e dentro da faculdade eu mudei minha opinião de novo também falei não mano isso não serve pra porra nenhuma sabe mas isso acontece cara isso é normal assim e hoje eu sei que e hoje minha opinião é que serve pra algumas pessoas e pra outras realmente não serve mas lá na frente eu já acho que o saber nunca é demais sabe e eu acho que onde você tiver conhecimento que deve você buscar você tem que buscar o lance da faculdade o que eu acho que a gente percebe é que lógico que todo conhecimento intervado e principalmente quando você tem títulos que comprovem o seu conhecimento que validem isso isso também tem valor mas o que a gente percebe é que às vezes hoje e isso já é comprovado grandes empresas preferem pessoas que tem facilidade em se comunicar em se interagir com outras pessoas do que um título total mas aí o que a gente tem que lembrar é que se você tem capacidade de interagir com outras pessoas e tem um título a mais aí já é um bônus então é um jogo de construção realmente é que o lance da faculdade que eu abordei foi mais assim por uma questão que a minha volta eu vejo muitas pessoas que fizeram faculdades sim infelizmente engavetaram os diplomas tá ligado a gente vê o tempo todo cara Uber você pega um Uber ali e o cara pô era engenheiro exatamente então tipo assim pra mim tipo assim pode ser uma uma convicção que como você disse com o tempo vai mudar e eu vou pensar de outra forma mas pra mim é um bagulho que ao mesmo tempo que é muito muito bom muito a educação né em um grau superior às vezes eu acho que se condiciona pras pessoas de uma maneira muito injusta tá ligado tipo você vai às vezes o cara acaba fazendo uma faculdade que ele nem gosta tá ligado que ele nem ele passa tipo cinco anos dentro de uma sala de aula ele não gosta do que ele tá fazendo frustração total e aí ele não vai trabalhar com aquilo que ele tá fazendo porque ele gosta de outra coisa e se frustra tá ligado o negócio é isso é tipo assim eu vi aí uma parada que vão surgir tipo sei lá dois mil novos cursos no Brasil você tá ligado uma parada dessa né e vários cursos que existem não vão ser mais né cara mas tem que ser isso sabe por quê porque olha aqui tem um monte de profissão nova que ainda não tem curso pra isso e tem um monte de curso que você faz que tá obsoleto não serve pra quase mais nada então tem que ter essa mudança mesmo tá ligado tipo assim eu acho que tem que ser mais conceitos mesmo às vezes né pro cara entender o caminho que ele quer seguir ali assim é profissionalizar exatamente não dá pra você ficar mastigando coisa que você não quer engolir exatamente eu acho que rola esse bagulho aí mesmo tá ligado ô Big e música por que que você não quer se aventurar fazer umas canções mano eu tenho música lançada tá ligado eu tenho música escrita na verdade mano é que tipo assim a verdade a verdade mesmo sobre esse bagulho da música é que eu não gosto de fazer música igual eu gosto de batalhar cara mas alguém pode fazer a letra bacana lá e tal e você só colocar a voz mano porque você já é um cantor não sim tipo assim essa questão de música se eu se o autor da minha obra pra mim não é um problema tá ligado é só tipo assim o você tem medo de sair fora da rima e não 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 tipo assim é um bagulho que mano eu não sinto tanta vontade de fazer música igual eu sinto de estar na batalha rimando é apesar de entender mano hoje tipo assim eu entendo que a música além de um de um trabalho de um sustento ela é uma ferramenta que eu posso utilizar pra conseguir é como eu posso dizer como eu tava dizendo na verdade tipo abrir os espaços que ainda não deu pra abrir nas batalhas que ainda não dá pra abrir nas batalhas tá ligado por enquanto por enquanto tipo não não no sentido assim de tipo que as batalhas como você disse agora por enquanto não vão evoluir mas no sentido que a música ela é um eu sinto que a música ela é um legado mais latente assim tá ligado tipo é um você pega uma discografia de um artista que tem uma obra autoral igual por exemplo o Bob Dylan tá ligado mano ali tá o autor mano tá ligado assim como a gente tava falando do Jordan Peele no cinema às vezes a discografia do cara mano tipo assim é uma mudança cabulosa mano tá ligado tipo impressionante a força do legado da música é impressionante agora o que o Léo Careca aí sabe mano eu virei pra ele tipo há dois anos atrás eu falei irmão posso falar real pra você todo mundo fala da música e eu entendo a importância da música mas eu quero ser MC de batalha mano o que me faz feliz é tá rimando batalhando mano mandando rima de improviso tipo assim é isso que eu quero mano eu quero que seja possível o cara não ter que tipo ir pra música porque senão ele vai passar fome mano eu quero que ele possa escolher mano tem os caras que vai por exemplo eu e o Mikezinho sempre andou muito junto mano mas o Mikezinho sempre escreveu música mano eu lembro desde quando eu conheci o Mikezinho mano antes da gente ganhar destaque nas batalhas ele já tinha as músicas dele escritas ele já gravava com os mano lá da Covil pá hoje o mano tem música de 20 milhão tá ligado porque o prazer dele é eu sei que ele gosta de batalhar também mas eu sei que o prazer dele é é a música o maior prazer dele é a música mano agora pra mim tipo assim eu nunca tipo curti tanto fazer música como eu curto fazer batalha de rima tá ligado então por isso que eu falei pro Leo assim eu falei mano eu queria só tipo que o MC tivesse essa escolha mano porque o MC de batalha ele é um artista também que nem um músico mano total tá ligado porque que tipo um pode por mais difícil que seja também mano eu sei que tipo eu sei construir um legado uma carreira e ganhar dinheiro com a música é realmente difícil tá ligado é suado tá ligado não tô tipo tirando mérito disso de maneira nenhuma mas mano os MC de batalha também passam por tanto perrengue mano tá ligado por tanta dificuldade mano e as vezes entrega um trabalho tão bonito mano com as palavras ali com o pouco que tem tá ligado e as pessoas tipo tão aprendendo a valorizar isso um pouco agora tá ligado por causa de muito trabalho também muito trabalho aí do dos caras que mano faz esse bagulho antes de ter câmera dos caras que chegou e começou gravando tipo tanque aldeia pá e agora os caras que tão vindo aí da freestyle master series da fms tá ligado também eu acredito que estão vindo pra somar tá ligado então tipo assim tudo todo esse trabalho que foi feito até agora tá rendendo frutos agora tá ligado tipo graças a deus mano eu de dois mil e vinte e um até agora eu vivo só de batalha é o único bagulho que paga minhas contas tá ligado que eu consigo dar um rolê com a minha mina que eu consegui pagar o natal de todo mundo em casa que eu consigo dar um presente pra minha mãe compro minhas roupas etc é o único bagulho em dois mil e dezoito quando eu falei que queria viver de sair todo mundo achou que eu tava louco então tipo hoje eu posso tá falando que tá difícil pode ser que daqui a dois anos mano seja normal você consegue ver daqui uns cinco anos assim como é que vai tá a rima no Brasil consigo pra caralho porque eu acho que as batalhas de rima aqui no Brasil elas são um bagulho que tipo não foi cem por cento é impulsionado tá ligado eu não gosto de usar a palavra explorado que parece que que tipo de tirar recursos mas não foi cem por cento não chegou em todo mundo que tem pra chegar ainda tem muito pra crescer tem muito mano tá ligado eu sinto que tipo muita gente falou que o ápice das batalhas foi em 2019 tá ligado que estourou pra caralho batalha em tudo quanto é lugar só que também tem gente que diz que foi em 2015 então percebe como que vai se criando o tempo e várias pessoas tem as percepções diferentes então pra mim mano as batalhas de rima não tá numa caída porque ela nem chegou no auge ainda tá ligado então tipo assim pra mim quando as batalhas de rima chegarem no auge que as pessoas realmente parar pra dar o devido valor mano e entender nossa é bagulho de doido tá ligado tem muita gente boa deve ter muita gente boa no Brasil que nem foi descoberta ainda muitos mano muitos muitos e eu digo mais de centenas tá ligado porque tipo assim mano muitas pessoas não sabem também que os músicos que elas gostam de ouvir muitas vezes saíram das batalhas de rima só que por algum motivo e aí tipo entra vários fatores desde nossa tem água aí? tem ai vou matar? olha gente por isso que não pode ter besteira vai matar o cara mas tipo assim por diversos fatores as batalhas ainda sei lá acho que tipo também rola de muita gente que saiu das batalhas não dá a devida importância pro que é tá ligado? infelizmente rola muito as vezes a gente é mais valorizado por pessoas de fora de fora assim que eu digo do rap de fora do hip hop por pessoas que dizem que estão pra somar tá ligado? então é por exemplo a visibilidade em 2019 tinha muito por exemplo jogador de futebol que tava vendo batalha tava postando direto pá e a gente nunca imaginou né mano a gente ficava caraca mano os jogadores de futebol tem uma rotina diferente pra caralho da nossa pá e os caras tão lá na concentração os caras falando na concentração da seleção mano os caras vendo batalha de rima tá ligado? o Gabigol recentemente ele foi numa batalha da aldeia ano passado colou lá mano o Gabigol o Gabigol é o cara hein nossa mano cheguei lá tenho raiva dele que eu sou corintiano né mas só do futebol cara o resto o mundo inteiro tem raiva dele ele é um craque ele é um craque ele é um craque eu sei que eu não sou o único mas mano você tava lá o Dick colou lá? tava lá e olha só o que aconteceu mano tava lá e aí eu batalhando lá e o Gabigol falou que o campeão ele ia dar 5 mil mano de premiação ganhei o bagulho mano tá ligado? e bancou o negócio deu-lhe aí ó craque é diferente no mesmo dia no mesmo dia ele foi tipo um um MC lá da batalha o Samuel ele tinha perdido o celular tá ligado? não sei se tinha sido roubado tinha quebrado e pra nós que é tipo artista independente o celular é a principal ferramenta de trabalho né mano e o Gabigol foi lá e deu um celular pra ele tá ligado? pagou um celular novo pra ele e tipo mano eu falei caralho que foda mano tá ligado? é já aconteceu outras situações com várias outras pessoas que não são do hip hop mas que curtem batalha de rima o Gabigol até dá pra falar que agora ele tá mais ele fez até música pá né pode crer mas tipo assim o cara é jogador de futebol ele é atleta né mano ele não é tipo um músico não é assim é outro rolê o profissional dele é outro rolê é tipo agora ele tá fazendo música ele tá se tornando músico mas a vida toda eu conheci ele como jogador de futebol tá ligado? e... e aí tipo até desculpa te cortar eu acho que o primo do Wagner cara a gente lembra que ele falou aqui que colou lá na batalha da aldeia quando ele colou ele deu 10 mil pra cada MC que tava lá no negócio ah mano foi o Kazé né é primo do Wagner pô mano esse dia aí o primo do Wagner fez a gente feliz pra caramba você tava nessa também? tava também é real então deu 10 pila pra cada um deu 10 conto pra todo mundo que participou mano e se eu não me engano tipo ele já porque a BDA aniversário acho que pode considerar o maior evento que tem assim de batalha de rima do Brasil tá ligado? acho que dá pra considerar né Léo? certeza né mano nível de estrutura tudo mais pá não é mais representativo mas é o maior é tipo o maior evento midiático de batalha de rima que tem é a BDA aniversário eu o Apollo JP fomos campeão da de 5 anos tá ligado? foi quando nós ganhamos aqueles 20 mil lá pode crer aí mano caralho eu já fiquei maluco né mano porque caraca mano é difícil explicar tipo você trabalhar é muito tempo por um bagulho e do nada o bagulho vai lá e enche seu bolso mano tá ligado? e aí mano tipo no aniversário da batalha da aldeia que teve agora de 6 anos a gente perdeu nossa mano eu e o Apollo perdemos na primeira fase o primeiro a 20 mil participar desse evento já é foda mas claro que porra né mano 20 mil reais né mano e aí o cara chegou no final do evento mano o caso aí falou que ia dar 10 mil pra todo mundo mano que participou pro jurado mano tá louco não sei se eu já tinha rodado geral mas já tava zerado entende é tipo mano eu na real assim eu fiz um pé de meia legal tá ligado? só que a questão é que ficou na minha cabeça porque tinha muito MC que tava pela primeira vez na BDA aniversário eu sei que teve muito moleque ali mano que nunca tinha pegado mais de mil real na vida talvez mano tá ligado? e olha só mano o que que isso proporcionou tá ligado? eu tinha ganhado o prêmio de 20 mil então pra mim foi algo foda mas eu já tinha digamos sido anestesiado por essa sensação pô mano os moleques ficavam incrédulos o Dô tava a mão na cara assim se tremia tá ligado? chorava mano porque tipo assim por isso que eu falo as vezes eu acho que eu sinto um pouco de de falta dos artistas que são do do rap e dá uma moral pras batalhas tá ligado? muitas vezes tipo eu sinto que tipo faz falta isso mano que nós é do mesmo nicho mano nós é do mesmo meio vocês são músicos nós é nós é também nós faz música na hora mano e nem nada né porque os caras tão nada em milhões né mano então tipo assim não é uma crítica aberta que eu faço pra todo mundo mas eu sinto falta um pouco disso e aí por conta disso a gente acabou sendo valorizado por mais pessoas que não são do hip hop assim tá ligado? mas em questão de tipo dar uma moral pras batalhas chegaram pra somar tá ligado? então com esses caminhos todos se fortalecendo aí pá com a ideia que que estão chegando fora os MCs novos que estão aparecendo eu acho que a gente tá recuperando um pouco do que a gente perdeu na pandemia tá ligado? que a pandemia foi terrível não só pelo aspecto da pandemia que por si só foi terrível né mas pra quem trabalha tava crescendo e estagnou pra caralho nossa foi um foi difícil mano tá ligado? então pra nós ter esse panorama essa perspectiva hoje mano tipo é foda tá ligado? tipo pô mano eu sempre quis viajar pra fora do país tá ligado? é um sonho que eu tenho desde moleque mano sabendo que tá próximo essa parada caraca sexta-feira mano sexta-feira eu vou pra Bogotá mano eu tô sem acreditar até agora tá ligado? tipo assim mano eu tô caraca mano é foda esse bagulho porque eu sempre quis ir pra fora do país conhecer um bagulho fora do Brasil sempre quisei de moleque e é doido pensar que tipo assim caraca mano um bagulho que que eu acreditei assim tá ligado? que eu fui fazer que eu fiquei com medo que custou muita coisa pra mim muito tempo muito muita coisa assim que eu abdiquei tá ligado? mas caraca sexta-feira eu vou pra outro país por causa de rima tá ligado? pode crer 2018 me chamaram de doido tá ligado? nesse sentido então cara e eu acho que todo mundo tinha que viajar assim pra fora do país tá ligado? é mesmo? eu tenho essa concepção assim pra porque é uma realidade muito diferente da nossa sabe? mas você fala ir voltar ou ir ficar? não ir voltar assim pra ver sabe? eu nunca fui pra Colômbia e também não sou o cara que foi pra 50 países não sabe? mas é tipo é uma realidade muito diferente da nossa sabe? principalmente ir num lugar que é primeiro mundo assim sabe? eu acho que todo mundo devia ir assim sabe? pra ver o tanto de coisa que a gente merece e que a gente não tem por conta de escolhas que a gente faz sabe? fatores circunstanciais também nunca foi escolha nossa cabeleira para tá tá beleza mas é o jogo é maior do que isso o jogo é maior do que isso coisas que a gente merece assim e a gente não tem sabe? é eu tipo assim acho que são fatores circunstanciais também tá ligado? tipo assim eu nunca fui pra fora de outro país então você vai ver o que eu tô falando só que tipo assim no momento eu não tenho ideia do que você tá falando tá ligado? nesse sentido talvez quando eu voltar da Colômbia eu já vou voltar com caraca mano o bagulho que o eu tenho certeza é tá ligado? todo mundo acha que quando você vai pra outro país você vai voltar e falando assim porra comprar aquilo lá isso é barato quando você vai pra outro país cara essa foi minha sensação o que me deixa impactado é a cultura do lugar você vai falar assim mano olha o jeito que esse povo é diferente sabe você vai ver a diferença das pessoas em agir em conversar em tudo já foi pra fora assim no Brasil assim cara assim como disse meu pai de verdade não eu fui mas só atravessando a trompeira ah tá isso é pra onde? da Bolívia Paraguai mas é uma realidade muito mas é uma realidade muito diferente da nossa né cara é muito muito foda pra mim a Bolívia foi muito doido porque a Bolívia eu fui pelo Acre eu passei um ano novo no Acre cara foi pra longe né mano bem longe minha mãe minha mãe caiu é de boa é isso mesmo é mancão minha mãe me ligou falando feliz ano novo era pra mim nove horas da noite eu falei ô mãe tô dormindo velho só daqui três horas na hora que eu liguei pra minha mãe minha mãe mas se fuder eu tô dormindo era três horas cara eu mano eu não entendi nada também porque emitiu a minha passagem lá pra Bogotá você vai contar duas horas tá vai lá voo voo de seis horas sai de Guarulhos cinco horas chega em Bogotá oito aí porra aí eu vou de volta aí eu vou de volta voo de seis horas sai sai de Bogotá quatro horas da tarde chega aqui meia noite de meia mano que porra de voo que é isso os caras vão ficar dando volta eu vou de ajato vou voltar de treino tá ligado não entendi nada mano que porra é isso aí o Dunda me falou não mano fuso horário é diferente eu falei caralho não é a Colômbia aqui do lado eu falei é meu filho tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que você sabe no Brasil tem quatro né cara é quatro fuso horário que tem aqui quatro Fernandes Noronha eu acho que é o primeiro ali e tal São Paulo e depois tem mais dois vocês foram pra onde assim quando vocês foram pra fora cara eu gosto de falar eu não sou muito viajado eu fui Paraguai fui na Argentina e fui nos Estados Unidos mas quando eu fui pros Estados Unidos puta que pariu deu uma transcendida assim não é um choque de realidade muito grande muito grande eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos assim tá ligado porque eu sinto que muita das coisas que a gente consome principalmente de hip hop é o berço do hip hop é né mano então a gente eu consumo muitas coisas assim tipo porra esporte americano sou apaixonado de basquete e futebol americano tá ligado caralho você jogou futebol americano também agora eu tô jogando você acredita tá tô jogando no time lá de Osasco Soldiers tá o Zulusão joga também você jogou com ele já não ele falou que jogar mas não tava jogando ele parou né parou de jogar vamos chamar ele pra jogar lá no treino então chama ele dá uma esbarrada nele ali jogar na DL bequim que joga quem mais longe ali não vou chamar ele mas o Zulusão é embaçado mas tipo assim eu tenho curiosidade pra isso assim pra entender se porque todo mundo que já foi pra tipo Estados Unidos Europa Japão o parque eu conheço o pessoal sempre fala pra mim pô mano você vai e volta diferente só que tipo eu não entendo o que é esse diferente assim tá ligado é na questão de percepção de choque cultural assim mesmo mano eu vou te falar assim o que o Beleiro não falou tão claro é o seguinte ele tá todo misterioso o tanto de coisas que a gente tem que a gente poderia ter e não tem é porque é o seguinte mano você chega aqui a gente sabe que o país é rico pra caralho e o dinheiro não tá na mão de ninguém ah tem alguns que tem tem mas sabe onde tá o dinheiro mano tá na mão da política porque o dinheiro roda pra caralho é porque eu não quero ficar politicando você entendeu e é muito foda que você vai lá os caras vou te dar um exemplo por exemplo o Canadá ele vende 5% do nióbio do mundo o Brasil tem 40% com esse 5% do Canadá tem escola saúde transporte é tudo de graça dentro do país e tudo com qualidade você vai pegar os trem é bom é bem organizado é limpo você tem mesmo você pode usar mesmo os cara tem cara um terço ou menos do que a gente tem só que o dinheiro que os caras ganham é devolta a população e aqui você não tem você volta e fala assim porra merda achei que os caras ajudavam a gente tá é fudendo geral entendeu então assim não tô nem falando que é roubado talvez é mal administrado é mal empregado mas o resultado é que não chega pra gente você se sente num lugar que não tem muro hum assim é assustador você passa tá cheio de bicicleta na frente da casa ou patins elétricos na frente da casa porque todo mundo tem você se sente injustiçado todo mundo tem agora eu queria até fazer essa pergunta pra vocês que veio pra mim agora vocês que foram pra fora tá ligado esses trocadéias sobre vários bagulhos tipo assim muitas pessoas muito se diz aqui no Brasil que a gente não é eu acho até um pouco injusto até tipo falar isso tá ligado mas jogam toda essa carga pra o comum da sociedade tipo assim dizem que a gente não é um país de primeiro mundo eu já ouvi várias vezes isso porque nós não evoluímos como sociedade porque tipo o próprio brasileiro atrela essa imagem dele mesmo ao trambica essas coisas assim entendeu só que eu tenho uma compreensão que tipo assim a gente primeiro que a gente não é só isso lógico tá ligado de jeito nenhum e segundo que eu acho que mano é que foi negado tanta coisa pra gente que a gente tinha que dar um jeito de sobreviver e não é tipo passar a perna no outro tá ligado mas a gente tem tipo assim mano por exemplo a gente vive constantemente buscando obter alguma coisa que nos faça que nos faça chegar onde a gente quer tá ligado e talvez por isso a gente não é tipo ah vamos supor que a gente não é tão não sei se é nem cordial a palavra a gente não é tão tem esse mesmo senso que por exemplo o estadunidense tá ligado porque lá ele vive algumas imagino que lá também tem a pobreza tem a parte foda também mas eu acredito que a gente encara aqui de uma maneira muito mais pesada tá ligado e aí por isso a gente ficou carente de algumas coisas que a sociedade devia amparar a gente o estado que eu falo e tal e fez a gente optar por caminhos alternativos que são vistos como trambique tá ligado tô ligado então tipo o que você acha da percepção disso daí você acha que a gente não é esse país que todo mundo fala que a gente era pra ser por conta de nós brasileiros ou por conta de um fator circunstancial que paira sobre a gente tá ligado pra mim você falou sobre isso já aqui eles fazem questão e até na educação de te transformar em um cara que foi criado pra ofertar oportunidades pra quem já tá lá tá ligado tipo assim a sua educação já é feita pra você ser trabalhador não pra você ser um vencedor pensador sabe eles não querem você vencer eles querem você produzindo só medíocremente produzindo sempre algo entendeu então eles fazem isso desde que descobriram o Brasil o Brasil nada mais é do que um fornecedor de matéria-prima ou de trabalho pra outras pessoas isso não mudou ainda você entende o Brasil continua como fornecedor de alimento de matéria-prima lá pra fora os países de primeiro mundo vamos pensar eles influenciam aqui dentro até hoje pra que a gente continue vendendo produtos baratos pra ele e comprando caro esse é par do processo pra que esse processo continue assim por longo tempo eles moldam as pessoas aqui dentro ainda pra que elas aceitem essa situação a gente tem que aceitar isso porque se a gente começa a virar porra mano vocês não vão pagar barato aí a gente não vai pagar mais caro do que vocês têm né a gente teria primeiro que começar a fazer o que pensar então eles já trabalham pra que você não pense tanto pra que você aceite situações pra que você se conforme com um pouco que você recebe porque você tá ganhando porra você não quer ganhar é muito bom ganhar não era melhor conseguir fazer ter oportunidade pra conseguir então eles te entregam muito pouco pra que você se conforme com isso essa é a minha análise nem tô falando que isso é uma verdade é como eu invejo que vem acontecendo já há muito tempo é um processo pra ser continuado sabe tanto de dentro da estrutura que uma estrutura maior que vem de fora pra que isso continue sendo assim quando alguém começa a querer mudar sei lá pode ser na forma de pensar ou de política ou social alguém vem corta as asas entende tem essa estrutura então não é que o Brasil é ruim que o povo é ruim eu até acho que é assim o povo é bom pro caralho tem muito mais gente boa eu penso isso pra caralho a maioria a maioria a maioria unanimemente é boa eu acho que vai ter um ruim como tem em qualquer lugar lá fora tem em todos os lugares e que fato é de que um ruim estraga pra 50 bom o cara que é ruim ele dá prejuízo pra você ele fala mal dele ele atrapalha o outro um só e o cara bom ele só soma calado você já falou quando você tava com a grana aí você fazia a presa dos caras que estavam indo com você é e eu tenho certeza que você não é o único que fez isso que muita gente já fez pra você e a troca é essa é exatamente e que a maioria das pessoas quer ajudar a grande maioria então as pessoas são ruins as pessoas são boas e o brasileiro pra mim em especial é melhor ainda que é um povo que tem amor mesmo que é alegre que sofre da risada a gente deu risada de um monte de coisa ruim que você passa aqui porque a gente é feliz por ser é entendeu a gente só merecia ter mais do que a gente tem é eu vi um vídeo sobre isso de um um cara falando que existe um tipo de consentimento fabricado tá ligado que ele é um lance que nem você tava falando sobre a questão de receber tá ligado é tipo te dão péssimas escolhas que não estão calcados dentro da liberdade porque o concentro de liberdade você devia estar escolhendo as coisas pra você o que você quer tá ligado e é o seguinte fala se você não tivesse ganhando isso você não tava ganhando nada só e faz e isso faz você ter o seu consentimento fabricado é que é tipo quando você concorda mas ou a sua racionalidade ou a sua liberdade ou a sua ou o seu entendimento foi ferido tá ligado e aí você concorda porque tipo assim ninguém tá te forçando a isso mas ao mesmo tempo tão te influenciando a não ter mais escolhas tão cortando e é por isso eles fazem isso muito bem formem consciente por isso que eu falei a questão do estudo assim tipo da da escola tudo mais pra mim é um bagulho muito que tem a ver sobre o consentimento fabricado mano você ganhou batalha de mim de novo que eu gastei meia hora pra falar o negócio e você falou em 15 segundos assim é isso e isso e a decisão mas é porque eu vi o vídeo hoje é porque eu vi o vídeo hoje tô com a decorada que boa ele já vem e já mata esse bagulho é doido hein mano aí você já rimou no CPF já viu essa parada CPF? é porque eu acho você tem que mandar uma rima pra nós acabar entendeu qualquer rima ah mano caraca que susto falei caralho CPF não é porque no final quando a gente fez com os ilusão ele tava contando que ele era quando um cara que rimava no RG sim aí ele pegou o RG que pá 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 isso que é o Rodrigo Garantes nasceu no dia tal toma cuidado você não perder porque essa já é a segunda via e para caralho mano muito foda muito foda tipo a carteira do cabeleiro já é a segunda via e ele foi lendo tipo assim pô você é filho da Ilka que fez aquela parada e o Arantes também foi muito importante e aquela parada e era a segunda via a hora que você vira a identidade lá tá escrito segunda via do documento aí vira fala alguma coisa e fala assim cuidado pra não perder já é a segunda via caraca que foda mano foi com os ilusão isso? foi caraca que da hora vamos fazer antes da gente acabar esse episódio eu vi que você curte você falou aqui Dragon Ball Naruto você curte essa parada curto eu tipo não acompanho tanto assim quando eu era criança acompanhava bem mais tá ligado pá mas é um tema da rima que a hora que você cai você fala assim nossa você entrou onde você não diria não acho que tem uns os caras melhor que eu isso daí foi que tema que você prefere caiu na rima você fala assim mano então por incrível que pareça eu não tenho preferência por tema porque eu sou muito reativo tipo assim a minha personalidade meu perfil de MC é um cara mais reativo tipo assim se você não me entregar uma rima boa de ataque vai ser difícil a gente fazer uma batalha boa tá ligado já tem várias batalhas que eu perdi porque tipo assim o ataque não foi tão bom aí eu não consegui fazer um ataque bom e a batalha ficou naquele aquele água fria água quente e aí tipo às vezes perdi por um detalhe tá ligado mas eu sou um cara muito reativo então tipo assim o que você jogar pra mim mano eu vou tentar buscar no meu cérebro aqui um bagulho que vai te contrariar mano então você prefere que o cara comece não não às vezes eu gosto de começar também eu gosto de propor também qualquer coisa porque eu faço um ataque aberto tipo a batalha de sangue a ideia é o que atacar pra você ganhar então você pode atacar falando daquele por exemplo cuidado com a minha esposa o cachorro é de boa tá ligado você pode montar uma rima aí falando sobre o cachorro e que eu sou que nem um cachorro que voa no seu pescoço tá ligado só que eu não voaria no seu pescoço que nem sua esposa com outras intenções entendeu então tipo você pode montar um ataque com base em qualquer coisa mano você pode montar uma rima com base qualquer coisa mesa, garrafa copo, mário três irmãos podcast qualquer bagulho tá ligado mas você começa um ataque já pensando tipo no no contra-ataque depois não como alguns temas são muito pertinentes você acaba pensando ah mano fulano pode falar isso pode falar isso mas não dá pra pensar né não tipo mano você vai montando a rima a questão é que tipo assim hoje em dia tipo a cena de batalha já tá bem mais evoluída também nesse sentido de caprichar legal tipo antigamente os caras eram foda na rima sempre foi mas tipo hoje em dia você não não basta você ser bom mano você tem que ser diferente tá ligado você tem que ser diferente pra você conseguir a partir daí criar um bagulho então o que você fizer de diferente mano as pessoas vão achar foda tipo um cara que rima num flow mais foda todo mundo fala caralho é o flow desse mano tá ligado eu nunca fui o cara do flow eu sempre fui o cara da punchline então eu tenho que caprichar em tudo que eu vou dizer mano pra tipo as pessoas entenderem eu tenho que ter uma ideia tipo além além da caixa mesmo tá ligado tipo teve um ataque que eu comecei falando assim contra o grafite o Nana Rosa tá ligado nós dois tava no estadual e aí ficou todo mundo falando ah pré-estadual pá aí eu comecei falando é é às vezes o ataque ele não tem que ser também tão incisivo às vezes só vai rimando tá ligado eu comecei falando é tensão pré-estadual que vai ter nas rimas mas quantos estaduais já disputamos em várias esquinas em várias quebradas onde o silêncio onde o silêncio reina naquela que os MC que só tem hype cola e treina então se isso daqui for uma seletiva estadual ou se for uma na rosa eu vou tratar aqui de igual tá ligado então tipo eu fui botando um sentido mais ali naquela rima que eu tava mostrando que tipo assim mano é mas o estadual eu disputo várias vezes tá ligado várias esquinas que a gente não vê pá você pode fazer mano o foda de explicar a rima é que você pode fazer qualquer coisa aí é difícil tá ligado você só tem que arcar com as consequências do que você vai fazer tanto com o que o cara responder tanto pra você falar alguma bosta também né mas é tipo é um bagulho muito louco mano porque você tem ideias você tem umas brisas assim que parece que é só sua mas cabe no rima e todo mundo achar foda tá ligado e já deu alguma bugada alguma vez assim não sei de que deu esquecer você não sai várias vezes tipo assim não de passar a batalha em branco isso nunca mas tem vezes tem a ideia que aí na hora de mandar eu esquecer gaguejar e não ir tá ligado e já levou alguma vez pro pessoal mano eu nunca levei pro pessoal tá ligado tipo não me renderam muitos ataques pessoais assim que eu é uma fraqueza quando você leva pro pessoal você acha é mano eu acho que você ser um cara que você se abala muito emocionalmente numa batalha de rima tipo todo mundo tem sentimentos tem suas fraquezas mas em uma batalha de rima o cara pode explorar isso daí pra tirar você do prumo mano e aí quando ele tira já era né você falou do Samuel eu vi uma dela dele com o Johnny e levou pro pessoal ali não levou é os dois pareceu que ficou no hostilidade foda ali tipo assim não é a primeira vez que acontece isso você me se ir pra cima se encarar mesmo se peitar eu acho da hora mano tipo a batalha quando ela é um combate brabo você leva vontade né oi ah Didi ah mano pior que não é meio perfeito é capaz de eu ficar intimidado eu não sou o cara que fica muito pá assim mas eu acho da hora de ver porque é uma batalha de sangue tá ligado eu só acho que não pode ter desrespeito tipo assim é o cara não tem que por exemplo pôr a mão em você tipo se você não quiser eu não me importo que o mano peito vem pra cima pra mim tá suave agora tipo o maluco ficar tipo te xingando no meio da rima ou te desrespeitar foda mesmo porque mano ali é uma competição mano e assim como qualquer outra competição os caras precisam se respeitar mano é igual os caras que lutam aí no UFC mano os caras querem um quebrar o outro mas é porque quer ganhar mas não é porque o cara tá já tipo o cara tá numa condição que tá vulnerável que você vai fazer uma pilantragem mano você vai tipo enfiar o dedo no olho do cara porque você quer ganhar então tipo não é assim não vale né só que tipo é só que tipo assim na questão da batalha eu se eu tiver um desentendimento com alguém mano acabou a batalha eu vou trocar ideia tá ligado falei mano não achei da hora sua conduta que você teve ali na batalha nós dois aqui quer ganhar mas nós tem que se respeitar parceiro se você for ganhar de mim vai ser na rima não vai ser na atiração não nunca aconteceu isso comigo mas se se acontecer você já sabe que eu já tenho o que dizer aqui né então nem tenta não mas então eu falei ah mas cara não tá nem aí eu levo vantagem na cobertura de espaço mas tem os moleque que é vem pra cima mesmo e mano acho da hora pra batalha é o que eu falei só acho que não pode rolar agressão nem uma forma de desrespeito foda o resto cara mas se gaguejar dá pra consertar ou você tem que emendar depois tipo assim eu estou fazendo é é é novamente uma mano geralmente é difícil você remendar assim tá ligado assim que mano errou bola pra frente próximo verso tá ligado já era não fica se explicando muito não não perde tempo falando que errou mano todo mundo viu que você errou você vai ficar puta que pariu gaguejei aí fudeu macho solta sua rima mano já era tá ligado sabe o que eu acho bem foda também que eu curte mais ver essa galera da antiga o respeito que os caras tem com vocês tá ligado foda isso eu tava vendo um podcast do Vênus com o Pelé e falou velho eu não consigo batarar com os meninos hoje mais porque os moleque tá voando voando não dá pra mim mais já passou minha época já do tanque e tal mano e é um time não muito longo tá ligado tipo a batalha ela tá em constante evolução os MCs tão cada vez mais preparado eu tô tipo dois meses sem rimar então eu tenho que voltar foda já porque senão não posso dormir no barulho de ninguém prejudica pra caralho sem rimar muito porque eu sou um MC de constância tá ligado então quanto mais eu rimo melhor eu tô de boa pra rimar então tipo eu sei que quando eu voltar a rimar eu vou ter que tá mas tipo assim eu não eu não parei de rimar eu parei de batalhar por enquanto tipo as vezes eu tô em casa tô fazendo um bagulho e eu gosto de ficar fazendo as coisas rimando tá ligado ah vou passar vassoura nesse chão tá tudo sujo isso daqui tá uma perdição se chegar um carro aqui vai levar minha casa pro lixão mas como eu sou pobre eu tenho que resolver na mão aí vou fazendo agora eu vou forrar minha cama que isso aqui também tá uma bagunça e se eu não arrumar minha mulher dá na minha fusta tá ligado uns bagulho besta mas vai estimulando você rimar tá ligado tipo você tá rimando você só não tá batalhando mas não batalhar pra mim também faz uma falta do caralho tá ligado o bagulho é foda muito louco obrigado irmão eu que agradeço mano tá ligado mais uma vez perdão atraso aí mas obrigado aí pelo papo sim sabe o que você podia fazer falar pra galera se inscrever no nosso canal falo pra galera se inscrever no nosso canal Betinho tá rimando vai ganhar um nacional tamo junto galera aproveita essa aí se curtiu segue a gente no canal principal vai no canal de cortes podcast 3 irmãos vai lá no lixeira também é bem legal vai no instagram kawaii youtube cara padaria tiktok onde você vê o nome podcast 3 irmãos fortalece com a gente ajuda que a gente tá precisando crescer e vai lá na rede social do big mike também né arroba bigão underline underline no instagram no twitter é arroba big mike me ensina tiktok é igual no instagram e é isso aí rapaziada muito obrigado por estar aqui com vocês bater esse papo tá ligado e mano agora é só só pra cima bora lá no sentido das coisas vou falar dos nossos parceiros também né entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br a gente entrega em todo o Brasil frete grátis a partir de 80 reais vale a pena dar uma conferida lá vende game lá vende game e brinquedo pô mano eu preciso comprar um série S um série S play 5 você curte o play 5 o xbox não curto também mas com série S é mais baratinho né isso é de valores sim é de valores sim os jogos também mas eu falo que eu curto mais os exclusivos tá ligado ah pode crer não curto um play pra caralho mas é que tipo nossa muito louco o Miles Morales lá também é o Homem-Aranha né o Homem-Aranha é verdade é foda não esquecer o jogo não é o jogo importantíssimo não mas então aí vamos trocar a minha ideia de eu comprar o meu game aí né futuristic fala com a gente desde eu até falei no último que a gente fez eu falei pros Luzão cara que quando tiver uma batalha da aldeia aí pode contar com a gente que a gente vai dar um play lá pra vocês eita aí ó batalha da aldeia dorme não mano pode falar com a gente que a gente vai mandar aí que é metade de um com vocês nessa daí tá demoroso vamos que vamos tem mais alguém aí Pedro Berlande Refresso 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região os caras são franquia da Coca-Cola distribuição de água suco energético refrigerante um abraço aí pra galera do Berlande Refresso termolar parceiro internacional referência em produtos térmicos se você precisa produtos que durem mais use termolar porque tudo que é bom dura mais é isso aí esse copo aí pra você viu esse aqui tá de presente? esse é seu é do termolar? é do termolar termolar eu quero ver esquentar essa água aqui meu parceiro tudo que é bom dura mais o negócio é esse se for gelado ele conserva gelado por muito tempo se for quente ela conserva quente por um bom tempo caraca é mesmo? então se for quente ele conserva se for gelado ele conserva e não precisa fechar nada? cara se você fechar você melhora muito o resultado final porque ele evita de trocar aqui ele não vai trocar com o ambiente aí por aqui sim mas se você colocar por exemplo uma tampa aqui vamos pensar que ele ia conservar gelado aí por sem números x horas mas eu vou falar no copo ali tem vamos pensar em 7 horas gelado se você tampa vai pra 10 horas 30% a mais se você não consegue beber um copo de água gelada em 10 horas não beba mais você tá com pedra no rim WN Telecom é muito mais conexão essa empresa ganhou prêmios diversos não só por ser a melhor internet mas também é mais rápida é muito mais conexão WN Telecom valeu galera fui valeu abraço gente isso e aí Obrigado.